Começando a leitura do livro Homo Ludens, capítulo 1, natureza e significado do jogo como fenômeno cultural. O jogo é fato mais antigo que cultura, pois esta mesmo em suas definições menos rigorosas pressupõe sempre a sociedade humana, mas os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo, os animais brincam tal como os homens, bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que, em suas alegres evoluções, encontram-se presentes todos os elementos essenciais do jogo humano. Convida-se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual de atitudes e gestos. Respeitam a regra que os proíbe morderem, ou pelo menos com violência, a orelha do próximo. Fingem ficar zangados e, o que é mais importante, eles, em tudo isso, experimentam evidentemente imenso prazer e divertimento. Essas brincadeiras dos cachorrinhos constituem apenas uma das formas mais simples de jogos entre os animais. Existem outras formas muito mais complexas, verdadeiras competições, belas representações destinadas a um público. Desde já encontramos aqui um aspecto muito importante. Mesmo em sua forma mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa em jogo que transcede a necessidade imediata da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica nada chamado instinto ou princípio ativo que constitui a essência do jogo. Chamar-lhe de espírito ou vontade seria dizer demasiado. Seja qual for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. A psicologia e a fisiologia procuram observar, descrever e explicar o jogo dos animais, crianças e adultos. Procuram determinar a natureza e o significado do jogo, atribuindo-lhe um lugar no sistema da vida. A extrema importância deste lugar e a necessidade, ou pelo menos a utilidade da função do jogo, são geralmente consideradas coisa assente, constituindo o ponto de partida de todas as investigações científicas desse gênero. Há uma extraordinária divergência entre as numerosas tentativas de definição da função biológica do jogo. Umas definem as origens e fundamentos do jogo em termos de descarga de energia vital ou superabundante, outras como satisfação de um certo instinto de imitação, ou ainda simplesmente como uma necessidade de distensão. Segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá. Segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável a um indivíduo. Outras veem o princípio do jogo como um impulso inato para exercer uma certa faculdade, ou como desejo de dominar ou competir. Teorias ainda que o consideram uma abreação, um escape para impulsos prejudiciais, um restaurador de energia dispendida por uma atividade unilateral, ou realizações do desejo, ou uma ficção destinada a preservar o sentimento do valor pessoal, etc. Há um elemento comum a todas estas hipóteses. Todas elas partem do pressuposto de que o jogo se acha ligado a alguma coisa que não seja o próprio jogo, que nele deve haver alguma espécie de finalidade biológica. Todas elas se interrogam sobre o porquê e os objetivos do jogo. As diversas respostas tendem mais a completar-se do que a excluir mutualmente. Seria perfeitamente possível aceitar quase todas sem que isso resultasse numa grande confusão de pensamento, mas nem por isso nos aproximaríamos de uma verdadeira compreensão do conceito de jogo. Todas as respostas, porém, não passam de soluções parciais do problema. Natureza e significado do jogo Se alguma delas fosse realmente decisiva, ou eliminarias demais ou englobaria todas em uma unidade maior. A grande maioria, contudo, preocupa-se apenas superficialmente em saber o que é um jogo, que o jogo é em si mesmo e o que ele significa para os jogadores. Abordam diretamente o jogo, utilizando-se dos métodos quantitativos das ciências experimentais, sem antes disso prestarem atenção a seu caráter profundamente estético. Por via de regra, e acham praticamente de lado a característica fundamental do jogo, a todas as explicações acima referidas, poder-se ir perfeitamente objetar. Está tudo muito bem, mas o que há de realmente divertido no jogo? Por que razão o bebê grita de prazer? Por que motivo o jogador se deixa absorver inteiramente por sua paixão? Por que uma multidão imensa pode ser levada ao delírio por um jogo de futebol? A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por análises biológicas, e, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de hesitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. O mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter oferecido às suas criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, de preparação para as exigências da vida, de compensação de desejos insatisfeitos, etc., sob a forma de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu atenção, alegria e divertimento do jogo. Este último elemento, o divertimento do jogo, resiste a toda análise e interpretação lógica, A palavra holandesa Ardbegd é extremamente significativa a esse respeito. Sua derivação de Ard, natureza, essência, mostra bem que a ideia não pode ser submetida a uma explicação mais prolongada. Essa irredutibilidade tem sua manifestação mais notável para o moderno sentido da linguagem, da palavra inglesa fun, cujo significado mais corrente é ainda bastante recente. É curioso que o francês não possua a palavra que lhe corresponda exatamente e que tanto em holandês Grapp e Ardbegd, como em alemão Spass e Witz, sejam necessários dois termos para exprimir esse conceito. E é ele precisamente que define a essência do jogo. Encontramos-nos aqui perante uma categoria absolutamente primária da vida, que qualquer um é capaz de identificar desde o próprio nível animal. É legítimo considerar o jogo uma totalidade, no moderno sentido da palavra, e é como totalidade que devemos procurar, avaliá-lo e compreendê-lo. Como a realidade do jogo ultrapassará a esfera da vida humana, é impossível que tenha seu fundamento em qualquer elemento racional, pois nesse caso, limitar-se-ia à humanidade. A existência do jogo não está ligada a qualquer degrau determinado de civilização, ou a qualquer concepção do universo. Todo ser pensante é capaz de entender à primeira vista que o jogo possui uma realidade autônoma, mesmo que sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo. A existência do jogo é inegável. É possível negar, se se quiser, quase todas as abstrações, a justiça, a beleza, a verdade, o bem, Deus. É possível negar a seriedade, mas não o jogo. Mas reconhecer o jogo é, forçosamente, reconhecer o espírito. Pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material, ultrapassa, mesmo no mundo animal, os limites da realidade física. Do ponto de vista da concepção determinista de um mundo regido pela ação de forças cegas, o jogo seria inteiramente supérfluo. Só se torna possível, pensável e compreensível quando a presença do espírito destrói o determinismo absoluto dos cosmos. A própria essência do jogo é uma confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana. Se os animais são capazes de brincar, é porque são alguma coisa mais do que simples seres mecânicos. Se brincamos e jogamos, e temos consciência disso, é porque somos mais do que simples seres racionais, pois o jogo é irracional. Ao tratar o problema do jogo diretamente como função da cultura, e não tal como aparece na vida do animal ou da criança, estamos iniciando a partir do momento em que as abordagens da biologia e da psicologia chegaram ao seu termo. Encontramos o jogo da cultura como um elemento dado ou existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase da civilização em que agora nos encontramos. Em toda a parte encontramos presente o jogo, como uma qualidade de ação bem determinada e distinta da vida comum. Podemos deixar de lado o problema de saber se até agora a ciência conseguiu reduzir essa qualidade de fatores quantitativos? Em minha opinião, não conseguiu. De qualquer modo, o que importa é justamente aquela qualidade que é a característica da forma de vida que chamamos jogo. O objeto de nosso estudo é o jogo como forma específica de atividade, como forma significante, como função social. Não procuraremos analisar os impulsos e hábitos naturais que condicionam o jogo em geral, tornando-o em suas múltiplas formas concretas, enquanto estrutura propriamente social. Procuraremos considerar o jogo como fazem os próprios jogadores, isto é, em sua significação primária. Se verificamos que o jogo se baseia na manipulação de certas imagens, numa certa imaginação da realidade, ou seja, a transformação desta em imagens, nossa preocupação fundamental será, então, captar o valor e o significado dessas imagens e dessa imaginação. Observaremos a ação dessas no próprio jogo, procurando assim compreendê-lo como fator cultural da vida. As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo, como, por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e constatá-las. Em resumo, designá-las e com essa designação elevá-las ao domínio do espírito. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado da natureza. Outro exemplo é o mito, que também é uma transformação ou uma imaginação do mundo exterior, mas implica em um processo mais elaborado e complexo do que ocorre no caso das palavras isoladas. Um homem primitivo procura, através do mito, dar conta do mundo dos fenômenos, atribuindo a este fundamento divino. Em todas as caprichosas invenções da mitologia, há um espírito fantatista que joga no extremo limite entre a brincadeira e a seriedade. Se, finalmente, observarmos o fenômeno do culto, verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, destinados a segurarem a tranquilidade do mundo, dentro de um espírito de puro jogo, tomando-se aqui o verdadeiro sentido da palavra. Ora, é no mito e no culto que tem origem as grandes forças instintivas da vida civilizada, o direito e a ordem, o comércio e o lucro, a indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Todas elas têm suas raízes no solo primevo do jogo. A finalidade deste estudo consiste em mostrar que o exame da cultura subespécie Lude é mais do que uma comparação retórica. Não se trata de modo algum de uma ideia nova. Houve uma época em que, geralmente, a seita, embora num sentido limitado e muito diferente daquele que aqui se adotou, o início do século XVII, quando surgiu o grande teatro laico, numa brilhante série de figuras, desde as de Shakespeare até as de Calderon e Racine, o teatro dominava a literatura ocidental. Era o costume comparar o mundo a um palco, no qual cada homem desempenhava seu papel. Todavia, isto não significa que o elemento lúdico da civilização fosse claramente reconhecido. O costume de comparar a vida a um palco, bem analisada, revela-se como pouco mais que um eco do caráter vão de todas as coisas. A estreita ligação entre o jogo e a cultura não era observada nem expressa ao passo que nos importa apenas mostrar que o puro e simples jogo constitui uma das principais bases da civilização. É nossa maneira de pensar. O jogo é diametralmente oposto à seriedade. À primeira vista, essa oposição parece tão irredutível em outras categorias como o próprio conceito de jogo. Todavia, caso o examinemos mais de perto, verificaremos que o contraste entre jogo e seriedade não é indecisivo nem imutável. É lícito dizer que o jogo é a não seriedade, mas essa afirmação, além do fato de nada nos dizer quanto às características positivas do jogo, é extremamente fácil de refutar. Caso pretendamos passar de o jogo é a não seriedade para o jogo não é sério, imediatamente o contraste se tornar-se impossível, pois certas formas de jogo podem ser extraordinariamente sérias. Além disso, é facílimo designar várias outras categorias fundamentais que também são abrangidas pela categoria da não seriedade e não apresentam qualquer relação com o jogo. O riso, por exemplo, está de certo modo em oposição à seriedade. Sem de maneira alguma estar diretamente ligado ao jogo. Os jogos infantis, o futebol e o xadrez são executados dentro da mais profunda seriedade, não se verificando nos jogadores a menor tendência para o riso. É curioso notar que o ato puramente fisiológico de rir é exclusivo dos homens, ao passar que a função significante do jogo é comum aos homens e aos animais. O animal Hiddens de Aristóteles caracteriza o homem em oposição aos animais, de maneira quase tão absoluta como o homo sapiens. O que vale para o riso vale igualmente para o cômico. O cômico é compreendido pela categoria da não seriedade e possui certas afinidades com o riso, à medida em que o provoca. Mas sua relação com o jogo é perfeitamente secundária. Considerado em si mesmo, o jogo não é cômico nem para os jogadores nem para o público. Os animais muito jovens ou as crianças podem por vezes ser extremamente cômicos em suas brincadeiras. Mas observar cães adultos perseguindo-se mutualmente dificilmente suscita em nós o riso. Quando chamamos cômica a uma farsa ou uma comédia, fazemos-lo levando em conta não um jogo de representação propriamente dito, mas sim a situação e os pensamentos expressos. A arte mímica do palhaço, cômica e risível, dificilmente pode ser considerada um verdadeiro jogo. A categoria do cômico está estreitamente ligada à da loucura. Ao mesmo tempo no sentido mais elevado e no mais baixo do termo. Mas não a loucura no jogo, já que se situa para além da antítese entre a sabedoria e a loucura. Na Baixa Idade Média, os dois modos fundamentais de vida, o jogo e a seriedade, eram expressos de maneira bastante imperfeita através da oposição entre Fale e Etienne, até o momento em que, em seu Laus Studi Tiai, Erasmo mostrou a imprudência desse contraste. Todas as ideias, aqui vagamente reunidas num mesmo grupo, jogo, riso, loucura, piada, gracejo, cômico, etc. Participou daquela mesma característica que nos vemos obrigados a atribuir ao jogo, isto é, a de resistir a qualquer tentativa de redução a outros termos. Sem dúvida, sua ratio e sua multa dependência residem numa camada muito profunda de nosso ser espiritual. Quanto mais nos esforçarmos por estabelecer uma separação entre a forma que chamamos jogo e outras formas aparentemente relacionadas a ela, mais se evidencia a absoluta independência do conceito de jogo. E sua exclusão do domínio das grandes oposições entre as categorias não se detém aí. O jogo não é compreendido pela antítese dessa sabedoria e loucura, ou pelas que opõem a verdade e a falsidade, ou o bem e o mal. Embora seja uma atividade não material, não desempenha uma função moral, sendo impossível aplicar-lhe as noções de vício e virtude. Se, portanto, não for possível ao jogo referir-se diretamente às categorias do bem ou da verdade, não poderia ele talvez ser incluído no domínio da estética? Cabe aqui uma dúvida, porque, embora a beleza não seja atributo inseparável do jogo enquanto tal, este tem tendência a assumir acentuados elementos da beleza. A vivacidade e a graça estão originalmente ligadas às formas mais primitivas do jogo. É neste que a beleza do corpo humano em movimento atinge seu apogeu. Em sua forma mais complexa, o jogo está saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres dons de percepção estética que o homem se dispõe. São muitos e bem íntimos os laços que unem o jogo e a beleza. Apesar disso, não podemos afirmar que a beleza seja inerente ao jogo enquanto tal. Devemos, portanto, limitar-nos ao seguinte, o jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das quais exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. Teremos, portanto, de limitar-nos a descrever suas principais características. Dado que nosso tema são as relações entre o jogo e a cultura, não é indispensável fazer referência a todas as formas possíveis de jogo, sendo possível limitar-nos as suas manifestações sociais. Poderíamos considerar estas as formas mais elevadas de jogo. Geralmente, são muito fáceis de descrever do que os jogos mais primitivos das crianças e dos animais jovens, por possuírem forma mais nítida e articulada e traços mais variados e visíveis, ao passo de que na interpretação dos jogos primitivos deparamos imediatamente com aquela característica irredutível, puramente lúdica, que, em nossa opinião, resiste inabalavelmente à análise. Faremos referência aos concursos e às corridas, às representações e aos espetáculos, à dança e à música, às mascaradas e aos torneios. Algumas das características que vamos indicar são próprias do jogo em geral, enquanto outras pertencem aos jogos sociais em particular. Antes de mais nada, o jogo é uma atividade voluntária, sujeito a ordens, deixa de ser jogo, podendo no máximo ser uma imitação forçada. Basta essa característica de liberdade para afastá-lo definitivamente do curso da evolução natural. É um elemento a estar sendo acrescentado, que a recobra como um ornamento ou uma roupagem. É evidente que aqui se entende liberdade em seu sentido mais lato, sem referência ao problema filosófico do determinismo. Poder-se-ia objetar que essa liberdade não existe para o animal e a criança, por serem estes levados ao jogo pela força de seu instinto e pela necessidade de desenvolverem suas faculdades físicas e seletivas. Todavia, o termo instinto levanta uma incógnita aí. Além disso, a pressuposição inicial da utilidade do jogo constitui uma petição de princípio. As crianças e os animais brincam porque gostam de brincar. E é precisamente em tal fato que reside sua liberdade. Seja como for, para um indivíduo adulto e responsável, o jogo é uma função que facilmente poderia ser dispensada. É algo supérfluo. Só se torna uma necessidade urgente na medida em que o prazer por ele provocado o transforma numa necessidade. É possível em qualquer momento adiar ou suspender o jogo. Jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticada nas horas de ócio. Liga-se as noções de obrigação e dever apenas quando constitui uma função cultural reconhecida como no culto e no ritual. Chegamos assim à primeira das características fundamentais do jogo, o fato de ser livre, de ser ele próprio, liberdade. Uma segunda característica, intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é vida corrente nem vida real. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade com orientação própria. Toda criança sabe perfeitamente quando está só fazendo de conta ou quando está só brincando. A seguinte história que me foi contada pelo pai de um menino constitui um excelente exemplo de como essa consciência está profundamente enraizada no espírito das crianças. O pai vai encontrar seu filhinho de quatro anos brincando de trenzinho na frente de uma fila de cadeiras. Quando foi beijá-lo disse-lhe o menino não dê beijo na máquina papai senão os carros não vão acreditar que é de verdade. Essa característica de faz de conta do jogo exprime um sentimento de inferioridade ao jogo em relação à seriedade o qual parece ser tão fundamental quanto o próprio jogo. Todavia, conforme já salientamos essa consciência do fato de só fazer de conta no jogo não impede de modo algum que ele processe com maior seriedade com um enlevo e um entusiasmo que chega ao arrebatamento e pelo menos temporariamente tiram todo o significado da palavra só da frase acima. Todo jogo é capaz a qualquer momento de absorver inteiramente o jogador. Nunca há um contraste bem nítido entre ele e a seriedade sendo a inferioridade do jogo sempre reduzida pela superioridade da sua seriedade. Ele se toma a seriedade e a seriedade e jogo. É possível ao jogar alcançar extremos de beleza e de perfeição que ultrapassam em muita seriedade. Voltaremos a referir-nos a problemas difíceis desse tipo quando analisarmos mais minuciosamente as relações entre o jogo e o culto. No que diz respeito às características formais de jogo todos os observadores dão grande ênfase ao fato de ser ele desinteressado visto que não pertence à vida comum. Ele se situa fora do mecanismo de satisfação imediata das necessidades e dos desejos e pelo contrário interrompe este mecanismo. Ele se insinua como uma atividade temporária que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma satisfação que consiste em nossa própria realização. É pelo menos assim que em primeira instância o ele nos apresenta como um intervalo em nossa vida cotidiana todavia em sua qualidade de distensão regularmente verificada lhe se torna um acompanhamento um complemento e em última análise uma parte integrante da vida em geral. ornamenta a vida ampliando-a e nessa medida toma-se uma necessidade para o indivíduo como função vital quanto para a sociedade ao sentido que encerra a sua significação a seu valor expressivo as suas associações espirituais e sociais em resumo como função cultural da satisfação a todo tipo de ideais comunitários nessa medida situa-se numa esfera superior aos processos estritamente biológicos de alimentação reprodução e autoconservação esta afirmação está em aparente contradição com o fato de que os jogos ligados a atividade sexual se verificam justamente na época do cio mas seria assim tão absurdo atribuir ao canto a dança e o paradiar das aves um lugar exterior ao domínio puramente fisiológico tal como no caso do jogo humano seja como for este último pertence sempre em todas as suas formas mais elevadas ao domínio do ritual e do culto ao domínio do sagrado mas o fato de ser necessário de ser culturalmente útil e até de se tornar cultura diminuirá em algumas coisas o caráter desinteressado do jogo não porque a finalidade a que obedecer é exterior aos interesses materiais imediatos e a satisfação individual das necessidades biológicas em sua qualidade de atividade sagrada o jogo naturalmente contribui para a prosperidade do grupo social mas de outro modo e através de meios totalmente diferentes da aquisição de elementos de subsistência o jogo distingue-se da vida comum tanto pelo lugar quanto pela duração que ocupa é esta a terceira de sua característica principal o isolamento a limitação é jogada até o fim dentro de certos limites de tempo e de espaço possui um caminho e um sentido e um sentido próprio o jogo inicia-se em determinado momento acabou joga-se até que se chega a um certo fim enquanto se está decorrendo tudo é movimentado mudança alternância sucessão associação separação e é diretamente ligado a sua limitação no tempo uma outra característica interessante do jogo é de se fixar imediatamente com um fenômeno cultural mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim ele permanece como uma criação nova do espírito um tesouro a ser conservado pela memória é transmitido toma-se tradição pode ser repetido a qualquer momento quer seja jogo infantil ou jogo de xadrez ou em períodos determinados como um mistério uma de suas qualidades fundamentais reside nesta capacidade de repetição que não se aplica apenas ao jogo em geral mas também a sua estrutura interna em quase todas as formas mais elevadas de jogo os elementos de repetição e de alternância como no refraim constituem como que o fio e a tecidura do objeto a limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no tempo o jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado de maneira material ou imaginária deliberada ou espontânea tal como não a diferença formal entre o jogo e o culto do mesmo modo o lugar sagrado não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo a arena a mesa de jogo o círculo mágico o templo o palco a tela o campo de tênis o tribunal tem todas as formas e a função e a função de terreno de jogo isto é lugares proibidos isolados fechados sagrados em cujo interior se respeitam determinadas regras todos eles são mundos temporários dentro do mundo habitual dedicados a prática de uma atividade especial reina dentro do domínio do jogo uma ordem específica e absoluta e aqui chegamos a sua outra característica mais positivo ainda ele cria a ordem e é a ordem introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária ilimitada exige uma ordem suprema e absoluta a menor desobediência a esta estraga o jogo privando-o de seu caráter próprio e de todo e qualquer valor é talvez devida a esta afinidade profunda entre a ordem do jogo que este como assinalamos de passagem parece estar em tão larga medida ligada ao domínio da estética há nele uma tendência para ser belo talvez este fator estético seja idêntico àquele impulso de criar formas ordenadas que penetram o jogo em todos os seus aspectos as palavras que empregamos para designar seus elementos pertencem quase todas à estética são as mesmas palavras com as quais nós procuramos descrever os efeitos da beleza tensão equilíbrio compreensão contraste variação solução união e desunião o jogo lança sobre nós um feitiço é fascinante cativante está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas o ritmo e a harmonia o elemento de tensão a que acabamos de nos referir desempenha no jogo um papel especialmente importante tensão significa incerteza acaso há um esforço para elevar o jogo até o desenlance o jogador quer que alguma coisa vá ou saia pretende ganhar a custa de seu próprio esforço uma criança estendendo a mão para um brinquedo um gatinho brincando como um novelo uma garotinha jogando bola todos eles procuram conseguir alguma coisa difícil ganhar acabar com uma tensão o jogo é tenso como se costuma dizer este elemento de tensão e solução que domina em todos os jogos solitários de destreza e aplicação como os quebra-cabeças as charadas os jogos de armar as paciências o tiro ao alvo enquanto mais estiver presente o elemento competitivo mais apaixonante se torna o jogo essa tensão chega ao extremo nos jogos de azar e nas competições esportivas embora o jogo enquanto tal esteja para além do domínio do bem e do mal o elemento de tensão lhe confere um certo valor ético da medida em que são postas as provas as qualidades do jogador sua força e tenacidade sua habilidade e coragem e igualmente suas capacidades espirituais sua lealdade porque apesar de seu ardente desejo de ganhar deve sempre obedecer as regras do jogo por sua vez estas regras são um fator muito importante para o conceito de jogo todo jogo tem suas regras são estas quem determinam aquilo que vale dentro do mundo temporário por ele circunscrito as regras de todos os jogos são absolutas e não permitem discussão uma vez de passagem Paul Valery exprimiu uma ideia mais importante no que diz respeito as regras de um jogo nenhum ceticismo é possível pois o princípio no qual elas assentam é uma verdade apresentada como inabalável e não há dúvida de que a desobediência às regras implica a derrocada do mundo do jogo o jogo acaba o apito do árbitro quebra o feitiço e a vida real recomeça o jogador que desrespeita ou ignora as regras é um desmancha prazeres este porém difere do jogador desonesto do baroteiro já que o último finge jogar seriamente o jogo e aparenta reconhecer o círculo mágico é curioso notar como os jogadores são muito mais indulgentes para com um batoteiro do que com um desmancha prazeres o que se deve ao fato de este último abalar o próprio mundo do jogo retirando-se do jogo denuncia o caráter relativo e frágil desse mundo no qual temporariamente se havia encerrado com os outros priva o jogo da ilusão palavra cheia de sentido que significa literalmente em jogo de inlúcio iludere ou inludere torna-se portanto necessário expulsá-lo pois ele ameaça a existência da comunidade dos jogadores a figura do desmancha prazeres desenha-se com mais nitidez nos jogos infantis a pequena comunidade não procura averiguar se o desmancha prazeres abandona o jogo por incapacidade ou por imposição alheia ou melhor não reconhece sua incapacidade e acusa-o de falta de audácia para ela o problema da obediência e da consciência é reduzido ao seu modo ao do medo ao castigo o desmancha prazeres destrói o mundo mágico portanto é um covarde e precisa ser expulso mesmo no universo da seriedade os hipócritas e os batoteiros sempre tiveram mais sorte do que o desmancha prazeres os apóstatas os hereges os reformadores os profetas e os objetores de consciência todavia frequentemente acontece que por sua vez os desmancha prazeres fundam uma nova comunidade dotada de regras próprias os fora da lei os revolucionários os membros das sociedades secretas os hereges de todos os tipos tem tendências fortemente associativas se não sociáveis e todas as suas ações são marcadas por um certo elemento lúdico as comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes mesmo depois de acabado o jogo é claro que nem todos os jogos de bola de gude ou de bridge levam a fundação de um clube mas a sensação de estar separadamente juntos numa situação excepcional de partilhar algo importante afastando-se do resto do mundo e recusando as normas habituais conserva sua magia para além da duração de cada jogo um clube pertence ao jogo tal como o chapéu pertence à cabeça seria demasiado simplista explicar todas as associações a que os antropólogos chamam fratrias como por exemplo os clãs as irmandades apenas como sociedades lúdicas mas mais de uma vez se verificou como é difícil estabelecer uma separação nítida entre de um lado os agrupamentos sociais permanentes sobretudo nas culturas arcaicas com seus costumes extremamente importantes solenes e sagrados e de outro lado o domínio lúdico o caráter especial e excepcional do jogo é ilustrado de maneira flagrante pelo ar de mistério em que frequentemente se envolve desde a mais tena infância o encanto do jogo é reforçado por se fazer dele um segredo isto é para nós e não para os outros o que os outros fazem lá fora é coisa de momento não nos importa dentro do círculo do jogo as leis e costumes da vida cotidiana perdem validade somos diferentes e fazemos coisas diferentes esta supressão temporária do mundo habitual inteiramente manifesta no mundo infantil mas não é menos evidente nos grandes jogos rituais dos povos primitivos na grande festa de iniciação em que os jovens são aceitos na comunidade dos homens não são apenas os neófitos que ficam isentos das leis e regras da tribo há uma trégua geral de todas as querelas e uma suspensão de todos os atos de vingança desta suspensão temporária da vida social normal durante a época dos jogos sagrados existem também numerosos indícios em civilizações mais evoluídas todas as saturnais e costumes carnavalescos são exemplos disso ainda recentemente entre nós em época de costumes locais mais rudes privilégios de classe mais acentuados em uma polícia mais tolerante aceitavam-se as orgias dos jovens de classe alta como estudantadas estas ainda subsistem nas universidades inglesas sob o nome de Hegging o qual o Oxford English Dictionary define como a extensivo display of noise and disorderly conduct carried in defiance of authority and discipline a capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo manifestar-se de modo marcante no costume da mascarada aqui atinge o máximo a natureza extraordinária do jogo um indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha um papel como se fosse outra pessoa ou melhor é outra pessoa os terrores da infância a alegria efuziante a fantasia mística e os rituais sagrados encontram-se inestricavelmente misturados nesse estranho mundo do disfarce e da máscara numa tentativa de resumir as características formais do jogo poderemos considerá-lo uma atividade livre conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total é uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material com a qual não se pode obter qualquer lucro praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios segundo uma certa ordem e certas regras promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes a função do jogo nas formas mais elevadas que aqui nos interessam pode de maneira geral ser definida pelos dois aspectos fundamentais que neles encontramos uma luta por alguma coisa ou representação de alguma coisa essas duas funções podem também por vezes confundir-se de tal modo que o jogo passe a representar uma luta ou então se torne uma luta para melhorar representação de alguma coisa representar significa mostrar isto pode consistir simplesmente na exibição perante um público de uma característica natural o pavão e o peru limitam-se a mostrar as fêmeas o esplendor de sua plumagem mas é que o aspecto essencial é a exibição de um fenômeno invulgar destinado a provocar admiração se a ave acompanha essa exibição com alguns passos de dança passamos a ter um espetáculo uma passagem da realidade vulgar para um plano mais elevado nada sabemos daquilo que o animal sente durante estes atos mas sabemos que as exibições das crianças mostram desde a mais tendo infância um alto grau de imaginação a criança representa alguma coisa diferente ou mais bela ou mais nobre ou mais perigosa do que atualmente é fiz de ser um príncipe um pai uma bruxa malvada ou um tigre a criança fica literalmente transportada de prazer superando-se a ser mesma até o ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa sem contudo perder inteiramente o sentido da realidade habitual mais do que uma realidade falsa sua representação é a realização de uma aparência é a imaginação no sentido original do termo se passarmos agora das brincadeiras infantis para as representações sagradas das civilizações primitivas veremos que nesta se encontra em jogo um elemento espiritual diferente que é muito difícil de definir a representação sagrada é mais do que a simples realização de uma aparência é até mais do que uma realização simbólica é uma realização mística algo de invisível ou inefável adquire nela uma forma bela real e sagrada os participantes do ritual estão certos de que o ato concretiza e efetua uma certa beatificação faz surgir uma ordem de coisas mais elevada do que aquela em que habitualmente vivem mas tudo isso não impede que essa realização pela representação conserve sobre todos os aspectos as características formais do jogo é exultada no interior de um espaço circunscrito sob a forma de festa isto é dentro de um espírito de alegria e liberdade a sua intenção é delimitada um universo próprio de valor temporário mas seus efeitos não cessam depois de acabar o jogo seu esplendor continua sendo projetado sobre o mundo de todos os dias influência benéfica que garante segurança a ordem e a prosperidade de todo o grupo até a próxima época dos rituais sagrados em toda parte do mundo podem encontrar exemplos disso segundo a velha crença chinesa a música e a dança tem a finalidade de manter o mundo em seu devido curso e obrigar a natureza a proteger o homem a prosperidade de cada ano depende da fiel execução de competições sagradas na época das festas caso essas reuniões não se realizem as colheitas não poderão amadurecer o ritual é um dromenon isto é uma coisa que é feita uma ação a matéria dessa ação é um drama isto é uma vez mais um alto uma ação representada num palco esta ação pode revestir a forma de um espetáculo ou de uma competição o rito ou o ato ritual representa um acontecimento cósmico evento dentro de um processo natural contudo a palavra representa no supremo sentido exato da ação pelo menos na conotação mais vaga que atualmente predomina porque aqui representação é realmente identificação a repetição mística ou a representação do acontecimento o ritual produz o efeito que mais do que figurativamente mostrado é realmente reproduzido na ação portanto a função do rito está longe de ser simplesmente imitativa leva uma verdadeira participação no próprio ato sagrado é um fator helping the action old para a ciência da cultura o problema não é determinar como a psicologia concebe o processo que se exprime nesses fenômenos a psicologia poderá tentar arrumar a questão definida ou ritual com identificação compensadora uma espécie de substituto um ato representativo devido a impossibilidade de levar a cabo uma ação real e intencional o que é importante para a ciência da cultura é procurar compreender o significado dessas figurações no espírito dos povos que as praticam e nelas criem tocamos aqui no próprio âmago da religião comparada a natureza e a essência do ritual e do mistério todos os antigos sacrifícios rituais dos vedas baseiam-se na ideia de que a cerimônia seja ela sacrifício competição ou representação representando um certo acontecimento cósmico que se deseja obriga os deuses a provocar sua realização efetiva há portanto um jogo no sentido pleno do termo deixaremos agora de lado os aspectos específicos religiosos concentrando-nos na análise dos elementos lúdicos nos rituais primitivos o culto é portanto um espetáculo uma representação dramática uma figuração imaginária de uma realidade desejada na época das grandes festas o grupo social celebra os acontecimentos principais da vida na natureza levando a efeito representações sagradas que representam a mudança das estações o surgimento e o declínio dos astros o crescimento e o amadurecimento das colheitas a vida e a morte dos homens e dos animais como escreve Leo Frobenius a humanidade joga representa a ordem da natureza tal como ela está impressa em sua consciência num passado remoto segundo Frobenius o homem começara por tomar consciência dos fenômenos do mundo vegetal e animal só depois adquirindo as ideias de tempo e espaço dos meses e das estações do percurso do sol e da lua passaram depois a representar essa grande ordem da existência em cerimônias sagradas nas quais e através das quais realizavam de novo ou recriavam os acontecimentos representados contribuindo assim para a preservação da ordem cósmica e a mais as formas desse jogo litúrgico deram origem a ordem da própria comunidade as instituições políticas primitivas o rei é o sol e seu reinado é a imagem do curso do sol durante toda a vida do rei desempenhado o papel do sol e no final sofre o mesmo destino que o sol deve ser morto de forma ritual por seu próprio povo podemos deixar de lado o problema de saber até que ponto essa explicação do regicídio ritual e toda a concepção em que ela assenta podem ser consideradas demonstradas o problema que aqui nos interessa é o seguinte que devemos pensar dessa projeção concreta da primitiva consciência da natureza como devemos encarar um processo espiritual que se inicia como uma experiência inexpressa dos fenômenos cósmicos e conduz a sua representação imaginária no jogo Frobenus tem razão ao rejeitar a fácil explicação que se contenta com a noção de um instinto de jogo inato alega ele que o termo instinto é uma invenção uma confissão de impotência perante o problema da realidade com idêntica clareza e com mais razão ainda rejeita como vestígio de uma maneira ultrapassada de pensar a tendência para explicar todo o progresso cultural em termos de uma finalidade especial de um porquê ou um por que razão como critério para julgar a capacidade criadora de cultura de uma comunidade ponto de vista este que qualifica como a pior forma de tirania da causalidade e com utilitarismo antiquado a concepção deste processo espiritual defendida por Frobenes é mais ou menos a seguinte a experiência ainda expressa da natureza e da vida manifesta-se do homem primitivo sob a forma de arrebatamento a capacidade criadora tanto nos povos quanto nas crianças ou em qualquer indivíduo criador deriva desse estado de arrebatamento os homens são arrebatados pela revelação do destino a realidade do ritmo natural da gênese e da extinção arrebata sua consciência e este fato leva-o a representar sua emoção em um ato inevitável e como que reflexo assim segundo ele trata-se aqui de um processo espiritual de transformação que é absolutamente necessário a emoção o arrebatamento perante o fenômeno da vida e da natureza é condensado pela ação e reflexa e elevado a expressão poética e a arte é esta maneira mais aproximada para dar conta do processo de imaginação criadora mas está longe de poder ser considerada uma verdadeira explicação continua tão obscuro como antes o caminho que leva da percepção estética ou mística ou pelo menos metalógica da ordem cósmica até os rituais sagrados o grande estudioso da cultura emprega frequentemente o termo jogo sem contudo definir com exatidão qual o sentido que ele atribui parece até por vezes aceitar subrepticamente aquilo mesmo que tão energeticamente repudia e que de maneira alguma corresponde a característica essencial do jogo o conceito de finalidade porque na descrição proposta por Frobenius o jogo serve explicitamente para representar um acontecimento cósmico de certo modo tornando-se o presente há um elemento quase racionalista que irresistivelmente se impõe afinal de contas o jogo e a representação tem para Frobenius sua razão de ser expressão de qualquer coisa de diferente e que é o arrebatamento por um acontecimento cósmico mas o próprio fato de a dramatização ser representada para ter para ele importância secundária pelo menos teoricamente a emoção poderia ser transmitida de maneira diferente de nosso ponto de vista pelo contrário o que é importante é o próprio jogo o ritual não difere de maneira essencial das formas superiores dos jogos infantis ou animais e dificilmente poderia afirmar-se que estas duas últimas formas tenham sua origem numa tentativa de expressão de qualquer emoção cósmica os jogos infantis possuem qualidade lúdica em sua própria essência na forma mais pura dessa qualidade seria talvez possível descrever o processo que conduz do arrebatamento pela natureza até a realização do ritual em termos ligeiramente diferentes dos difrobênios sem pretender oferecer a explicação de uma realidade inteiramente impenetrável mas procurando apenas dar conta de uma situação de fato diríamos então que na sociedade primitiva verifica-se a presença do jogo tal como nas crianças e nos animais e que desde a origem nele se verificam todas as características lúdicas ordem tensão movimento mudança solenidade ritmo entusiasmo sonho faz mais tardia da sociedade o jogo sem encontro associado a expressão de alguma coisa nomeadamente aquilo que pode se chamar vida ou natureza o que era jogo desprovido de expressão verbal adquire agora uma forma poética na forma e na função do jogo que em si mesmo é uma entidade independente desprovida de sentido e de racionalidade a consciência que o homem tem de estar integrado numa ordem cósmica enquanto a sua expressão primeira mais alta e mais sagrada pouco a pouco o jogo vai adquirindo o significado de ato sagrado o culto vem se juntar ao fogo foi este contudo o fato inicial encontramos-nos aqui em regiões difíceis de penetrar tanto pela psicologia quanto pela filosofia são questões que tocam no que há de mais profundo em nossa consciência o culto é a forma mais alta e mais sagrada da seriedade como pode ele apesar disso ser jogo começamos por dizer que todo jogo tanto das crianças como dos adultos pode efetuar-se dentro do mais completo espírito de seriedade mas irá isso a ponto de implicar que o jogo continua sempre ligado à emoção sagrada ou ato sacramental quanto a isso nossas conclusões são de certa maneira obstruídas pela rigidez de nossas ideias habituais estamos habituados a considerar o jogo e a seriedade como constituindo uma antítese absoluta contudo parece que isso não permite chegar ao nó do problema prestemos um momento de atenção aos seguintes aspectos a criança joga e brinca dentro da mais perfeita seriedade que a justo título podemos considerar sagrada mas sabe perfeitamente que o que está fazendo é um jogo também o esportista joga com o mais fervoroso entusiasmo ao mesmo tempo que sabe estar jogando o mesmo verificamos no ator que quando está no palco deixa de absorver inteiramente pelo jogo da representação teatral ao mesmo tempo que tem consciência da natureza desta o mesmo é válido para o violinista que se eleva a um mundo superior ao de todos os dias sem perder a consciência do caráter lúdico de sua atividade portanto a qualidade lúdica pode ser própria das ações mais elevadas mas permitirá isto que prolonguemos a série de maneiras ao incluir o culto afirmado a ser também meramente lúdica atividade de um sacerdote que executa os rituais e sacrifício a primeira vista a isso parece absurdo pois aceitá-lo para uma religião nos obrigaria a aceitá-la para todas assim nossas ideias de culto magia liturgia sacramento e mistério seriam todas abrangidas pelo conceito de jogo ora quando lidamos com abstrações devemos sempre evitar o exagero de sua importância estender demasiado o conceito de jogo não levaria a mais do que um mero jogo de palavras mas levando em conta todos os aspectos do problema não creio que seja um erro definirmos o ritual em termos lúdicos o ato de culto possui todas as características formais e essenciais do jogo que anteriormente enumeramos sobretudo na medida em que transfere as participantes para um mundo diferente essa identidade do ritual e do jogo era reconhecida sem reservas por Platão que não hesitava em incluir o sagrado na categoria de jogo é preciso tratar com seriedade aquilo que é sério diz ele só Deus é digno da suprema seriedade e o homem não passa de um joguete de Deus e é esse o melhor aspecto de sua natureza portanto todo homem e mulher devem viver a vida de acordo com essa natureza jogando os jogos mais nobres contrariando suas inclinações atuais pois eles consideram a guerra uma coisa séria embora não haja na guerra jogo ou cultura dignos desse nome justamente as coisas que nos consideramos mais sérias portanto todos devem esforçar-se ao máximo por viver em paz qual é então a maneira mais certa de viver a vida deve ser vivida como jogo jogando certos jogos fazendo sacrifícios cantando e dançando e assim um homem poderá conquistar o favor dos deuses e defender de seus inimigos triunfando no combate a identificação platônica entre o jogo e o sagrado não desqualifica este último reduzindo-o aos jogos mas pelo contrário equivale a exaltar o primeiro elevando-o às mais altas regiões do espírito dissemos no início que o jogo é anterior à cultura e em certo sentido é também superior ou pelo menos autônomo em relação a ela podemos situar-nos no jogo abaixo do nível da seriedade como faz a criança mas podemos também situar-nos acima desse nível quando atingimos as regiões do belo e do sagrado adotando esse ponto de vista podemos agora definir de maneira mais rigorosa as relações entre o ritual e o jogo a extrema semelhança das duas formas não nos deixa mais perplexos nossa atenção continua presa ao problema de saber até que ponto todos os atos de culto são abrangidos pela categoria do jogo verificamos que uma das características mais importantes do jogo é sua separação espacial em relação à vida cotidiana ele reservado que é material ou idealmente um espaço fechado isolado do ambiente cotidiano e é dentro desse espaço que o jogo se processa que sua regra tem validade ora a delimitação de um lugar sagrado é também a característica primordial de todo ato de culto esta exigência de isolamento para o ritual incluindo a magia e a vida jurídica tem um alcance superior ao meramente espacial e temporal quase todos os rituais de consagração e iniciação implicam um certo isolamento artificial tanto dos ministros como dos neófitos sempre que se trata de proferir um voto de ser recebido numa ordem ou numa confraria de fazer um juramento ou de entrar para uma sociedade secreta de uma maneira ou de outra há sempre essa delimitação de um lugar do jogo o mágico o álgore e o sacrificador começam sempre por circunscrever seu espaço sagrado o sacramento e o mistério implicam sempre em um lugar santificado de um ponto de vista formal não existe diferença alguma entre a delimitação de um espaço para fins sagrados e a mesma operação para fins de simples jogo a pista de corridas o campo de tênis o tabuleiro de xadrez ou o terreno da amarelinha não se distinguem formalmente do templo ou do círculo mágico a extrema a extrema semelhança que se verifica entre os rituais dos sacrifícios de todo mundo mostra que esses costumes devem ter suas raízes em alguma característica fundamental e essencial do espírito humano é costume reduzir esta analogia geral das formas de cultura a qualquer causa racional ou lógica explicando a necessidade de isolamento e separação pela ânsia de proteger os indivíduos consagrados de influências maléficas pois eles em seu estado de consagração são particularmente vulneráveis às práticas dos espíritos malignos além de constituírem eles mesmos um perigo para os que os rodeiam é uma explicação que coloca na origem do processo cultural e causa uma reflexão de ordem narracional e uma intenção utilitária precisamente aquilo que Frobenus recomendava evitar mesmo que não nos voltemos aqui a cair na antiquada teoria da invenção da religião pela classe sacerdotal continuamos mesmo assim a introduzir um elemento racionalista que devia ser evitado se por outro lado aceitamos a identidade essencial e original do jogo e do ritual limitamos a reconhecer o lugar santificado como um campo de jogo sem chegar a colocar a ilusória questão do porquê e para quê mesmo que estabelecida a identidade formal ritual e do jogo continua sendo necessário saber se esta semelhança vai mais longe que o aspecto puramente formal é surpreendente que a antropologia e a religião comparada tenham prestado tão pouca atenção ao problema de saber até que ponto as práticas rituais desenrolando-se dentro do quadro formal do jogo são marcadas também pela atitude e pela atmosfera do jogo mesmo Frobenes que eu saiba não colocou este problema excusado sério dizer que a atitude espiritual de um grupo social ao efetuar e experimentar seus retos sagrados é da mais extrema e mais santa gravidade mas insistamos de vez mais o jogo autêntico e espontâneo também pode ser profundamente sério o jogador pode entregar-se de corpo e alma ao jogo e a consciência de tratar-se apenas de um jogo pode passar para o segundo plano a alegria que está insoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se não só em tensão mas também em arrebatamento a frivolidade e o êxtase são dois polos que limitam o âmbito do jogo o jogo tem por natureza um ambiente instável qualquer momento é possível a vida cotidiana reafirmar seu direito seja devido ao impacto exterior que vem interromper o jogo ou devido a uma quebra das regras ou então do interior devido ao afrouxamento do espírito do jogo a uma desilusão ou desencanto quais são então a atitude e o ambiente predominantes das celebrações sagradas a palavra celebrar quase diz tudo o ato sagrado é celebrado isto é serve de pretexto para uma festa a caminho dos santuários o povo prepara-se para uma manifestação de alegria coletiva as consagrações os sacrifícios as danças e competições sagradas as representações os mistérios tudo isso vai constituir para integrante de uma festa pode acontecer que os ritos sejam sangrentos que as provas a que é submetido o iniciado sejam cruéis que as máscaras sejam atemorizantes mas tudo isso não impede que o ambiente dominante seja de festividade implicando a interrupção da vida cotidiana a festa é acompanhada em toda sua duração por banquetes festinhos e toda espécie de extravagâncias tanto nas festividades da Grécia antiga como nas religiões da África atual seria difícil traçar um limite preciso entre o ambiente da festa em geral e a santa emoção suscitada pelo mistério central quase ao mesmo tempo que a primeira edição deste livro o sábio húngaro Kaur Keren publicou um estudo sobre a natureza da festa cuja ligação com o nosso tema é das mais estreitas segundo Keren também as festas possuem aquele caráter de independência primeiro e absoluta que atribuímos ao jogo entre as realidades psíquicas diz ele a festa é uma entidade autônoma impossível de se assimilar qualquer outra coisa que exista no mundo tal como nós em relação ao conceito do jogo também Keren considera que a festa foi tratada de maneira insuficiente pelos estudiosos da cultura o fenômeno da festa parece ter sido internamente ignorado pelos etnólogos o fato real da festa é ignorado como se não existisse para a ciência exatamente da mesma maneira que o jogo poderíamos nós acrescentar existe entre a festa e o jogo naturalmente as mais estreitas relações ambos implicam uma eliminação da vida cotidiana em ambos predominam alegria embora não necessariamente pois também a festa pode ser séria ambos são limitados no tempo e no espaço em ambos encontramos uma combinação de regras estritas com a mais autêntica liberdade em resumo a festa e o jogo tem em comum suas características principais o modo mais íntimo da união de ambos parece poder encontrar-se na dança segundo Keren os índios Cora da costa oriental do México chamam suas festas religiosas realizadas por ocasião da trituração e da torrefação do milho o jogo de seu Deus supremo as ideias de Keren sobre a festa como conceito cultural autônomo consolidam e ampliam as ideias que servem de base a este livro não se pense não se pense todavia que o estabelecimento de uma estreita relação entre o espírito do jogo e o ritual possa servir para explicar tudo o jogo autêntico possui além das suas características formais e seu ambiente de alegria pelo menos outro traço dos mais fundamentais a saber a consciência mesmo que seja latente de estar apenas fazendo de conta permanece de pé a questão de saber até que ponto essa consciência é compatível com os atuais rituais efetuados dentro de uma espécie de devoção em toda a parte do mundo podem encontrar exemplos disso segundo uma velha crença chinesa a música e a dança tem a finalidade de manter o mundo em seu devido curso e obrigar a natureza a proteger o homem a prosperidade de cada ano depende da fiel execução de competições sagradas na época das festas caso essas reuniões não se realizem as colheitas não poderão amadurecer o ritual é um drômeno isto é uma coisa que é feita uma ação a matéria dessa ação é um drama isto é uma vez mais um ato uma ação representada num palco esta ação pode revestir a forma de um espetáculo ou de uma competição o rito ou ato ritual representa um acontecimento cósmico um evento dentro do processo natural contudo a palavra representa não exprime o sentido exato da ação pelo menos na conotação mais vaga que atualmente predomina porque aqui representação é realmente identificação a repetição mística ou a representação do acontecimento o ritual produz um efeito que mais do que figurativamente mostrado é realmente produzido na ação portanto a função do rito está longe de ser simplesmente imitativa leva a uma verdadeira participação no próprio ato sagrado é um fator helping the action old para a ciência da cultura o problema não é determinar como a psicologia concebe o processo que se exprime nestes fenômenos a psicologia poderá tentar arrumar a questão definindo o ritual como identificação compensadora uma espécie de substituto um ato representativo devido a impossibilidade de levar a cabo uma ação real e intencional o que é importante para a ciência da cultura é procurar compreender o significado dessas figurações no espírito dos povos que as praticam e nelas creem tocamos aqui no próprio amago da religião comparada a natureza e a ciência do ritual e do mistério todos os antigos sacrifícios rituais dos Vedas baseiam-se na ideia de que a cerimônia seja ela sacrifício competição ou representação representando um certo acontecimento cósmico que se deseja obriga os deuses a provocar suas realizações efetivas há portanto um jogo no sentido pleno do termo deixaremos agora de lado os aspectos especificamente religiosos concentrando-nos na análise dos elementos lúdicos nos rituais primitivos o culto é portanto um espetáculo uma representação dramática uma figuração imaginária de uma realidade desejada na época das grandes festas os grupos sociais celebram os acontecimentos principais da vida da natureza levando a efeito representações sagradas que representam a mudança das estações o surgimento e o declínio dos astros o crescimento e o amadurecimento das colheitas a vida e a morte dos homens e dos animais como escreve Léo Frobenius a humanidade joga representa a ordem da natureza tal como ela está imprensa em sua consciência num passado remoto segundo Frobenius os homens começaram por tomar consciência dos fenômenos do mundo vegetal e animal só depois adquirindo as ideias de tempo e espaço dos meses das estações do percurso do sol e da lua passaram depois a representar esta grande ordem da existência em cerimônias sagradas nas quais e através das quais realizavam de novo ou recriavam os acontecimentos representados contribuindo assim para a preservação da ordem cósmica e há mais as formas desse jogo litúrgico deram origem a ordem da própria comunidade as instituições políticas primitivas o rei é o sol e eu sou reinado e a imagem do curso do sol durante toda sua vida o rei desempenha o papel do sol e no final sofre o mesmo destino que o sol deve ser morto de forma ritual por seu próprio povo podemos deixar de lado o problema de saber até que ponto essa explicação do regício ritual e toda a concepção em que ela assenta pode ser considerada demonstrada o problema que aqui nos interessa é o seguinte que devemos pensar dessa projeção concreta da primitiva consciência da natureza como devemos encarar os processos espiritual que se inicia como uma experiência inexpressa dos fenômenos cósmicos e conduz a sua representação imaginária no jogo Frobenius tem razão ao rejeitar a fácil explicação que se contenta com a noção de um instinto de jogo inato alega que ele o termo instinto é uma invenção uma confissão de impotência perante o problema da realidade com idêntica clareza e com mais razão ainda rejeita com vestígios de uma maneira ultrapassada de pensar a tendência para explicar todo o progresso cultural em termos de uma finalidade especial de um porquê ou por que razão como critérios para julgar a capacidade criadora de cultura ou de comunidade ponto de vista que qualifica como a pior forma de tirania da causalidade e como utilitarismo antiquado a concepção deste processo espiritual defendia por frobenius é mais ou menos a seguinte a experiência ainda inexpressa da natureza e da vida manifesta-se no homem primitivo sobre a forma de arrebatamento a capacidade criadora tanto dos povos quanto das crianças ou em qualquer indivíduo criador deriva desse estado de arrebatamento os homens são arrebatados pela relevação do destino a realidade do ritmo natural da gênese e da extinção arrebata sua consciência e este fato leva-o a representar sua emoção em um ato inevitável e como que reflexo assim segundo ele trata-se aqui de um processo espiritual de transformação que é absolutamente necessário a emoção o arrebatamento perante os fenômenos da vida e da natureza é condensado pela ação reflexa e elevado a expressão poética e a arte é esta maneira mais aproximada para dar conta do processo de imaginação criadora mas está longe de poder ser considerado uma verdadeira explicação continua tão obscuro como antes o caminho que leva da percepção estética ou mística ou pelo menos metalógica da ordem cósmica até os rituais sagrados o grande estudioso da cultura emprega frequentemente o termo jogo sem contudo definir com exatidão qual sentido que lhe atribui parece até por vezes aceitar sub sub repticialmente aquilo mesmo que tão energicamente repudia e que de maneira alguma corresponde a característica essencial do jogo o conceito de finalidade porque na descrição proposta por Frobenius o jogo serve explicitamente para representar um acontecimento cósmico de certo modo tornando-o presente há um elemento quase racionalista que irresistivelmente se impõe afinal de contas o jogo e a representação tem para Frobenius sua razão de ser na expressão de qualquer coisa de diferente que é o arrebatamento por um acontecimento cósmico mas o próprio fato de a dramatização mas o próprio fato de a dramatização ser representada parece ter para ele importância secundária pelo menos teoricamente a emoção poderia ser transmitida de maneira diferente de nosso ponto de vista pelo contrário o que é importante é o próprio jogo o ritual não difere de maneira essencial das formas superiores dos jogos infantis ou animais e dificilmente poderia afirmar-se das formas poderia afirmar-se que essas duas últimas formas tenham sua origem numa tentativa de expressão de qualquer emoção cósmica os jogos infantis possuem a qualidade lúdica em sua própria essência e na forma mais pura dessa qualidade seria talvez possível descrever o processo que conduz do arrebatamento pela natureza até a realização do ritual em termos ligeiramente diferentes dos de frobenio sem pretender oferecer a explicação de uma realidade inteiramente impenetrável mas procurando apenas dar conta de uma situação de fato diríamos então que na sociedade primitiva verifica-se a presença do jogo tal como nas crianças e nos animais e que desde a origem nele se verificam todas as características lúdicas ordem tensão movimento mudança solenidade ritmo entusiado só em fase mais tardia da sociedade o jogo se encontra associado a expressão de alguma coisa nomeadamente aquilo a que podemos chamar vida ou natureza o que era um jogo desprovido de expressão verbal adquire agora uma forma poética na forma e na função do jogo que em si mesmo é uma entidade independente desprovida de sentido e de racionalidade a consciência que o homem tem de estar integrado numa ordem cósmica encontra sua expressão primeira mais alta e mais sagrada pouco a pouco o jogo vai adquirindo a significação de ato sagrado o culto vem se juntar ao jogo foi este contudo fato inicial encontramo-nos aqui em regiões difíceis de penetrar tanto pela psicologia quanto pela filosofia são questões que tocam no que há de mais profundo em nossa consciência o culto é a forma mais alta e mais sagrada da serenidade como pode ele apesar disso ser jogo começamos por dizer que todo jogo tanto das crianças como dos adultos pode efetuar-se dentro do mais completo espírito de serenidade mas irá isso a ponto de implicar que o jogo continua sempre ligado à emoção sagrada do ato sacramental quanto a isso nossas conclusões são de certa maneira obstruída pela rigidez de nossas ideias habituais estamos habituados a considerar o jogo e a serenidade como constituindo uma antítese absoluta contudo parece que isso não permite chegar ao nó do problema prestemos um momento de atenção aos seguintes aspectos a criança joga e brinca dentro da mais perfeita serenidade que a justo título podemos considerar sagrada mas sabe perfeitamente que o que está fazendo é um jogo também o esportista joga com mais fervor fervoroso entusiasmo ao mesmo tempo que sabe estar jogando o mesmo verificamos no ator que quando está no palco deixa-se absorver inteiramente pelo jogo da representação teatral ao mesmo tempo que tem consciência da natureza dessa o mesmo é válido para o violinista que se eleva a um mundo superior ao de todos os dias sem perder a consciência do caráter lúdico de sua atividade portanto a qualidade lúdica pode ser própria das ações mais elevadas mas permitirá isso que prolonguemos a série de maneiras a incluir o culto afirmando ser também meramente meramente lúdica a atividade do sacerdote que executa os ristuais do sacrifício a primeira vista isto parece absurdo pois aceitá-lo para uma religião nos obrigaria a aceitá-lo para todos assim nossas ideias de culto magia liturgia sacramento e mistério seriam todas abrangidas pelo conceito de jogo ora quando lidamos com abstrações devemos sempre evitar o exagero de sua importância e estender demasiado o conceito de jogo que nos levaria a mais do que um mero jogo de palavras mas levando em conta todos os aspectos do problema não creio que seja um erro se definirmos o ritual em termos lúdicos o ato de culto possui todas as características formais e essenciais do jogo que anteriormente enumerados sobretudo na medida em que transfere os participantes para um mundo diferente esta identidade do ritual e do jogo era reconhecida sem reservas por Platão que não hesitava em incluir o sagrado na categoria de jogo é preciso tratar com serenidade aquilo que é sério dizer só Deus é digno da suprema serenidade e o homem não passa de um joguete de Deus e é esse o melhor aspecto de sua natureza portanto todo homem e mulher deve viver a vida de acordo com essa natureza jogando jogos mais nobres contrariando suas inclinações atuais pois eles consideram a guerra uma coisa séria embora não haja na guerra jogo ou cultura dignos deste nome justamente as coisas que nos consideramos mais sérias portanto todos devem esforçar ao máximo por viver em paz qual é então a maneira mais certa de viver a vida deve ser vivida como um jogo jogando certos jogos fazendo sacrifícios cantando e dançando e assim o homem poderá conquistar o favor dos deuses e defender-se de seus inimigos triunfando no combate a identificação platônica entre o jogo e o sagrado não desqualifica esse último reproduzindo ao jogo mas pelo contrário equivale a ressaltar o primeiro elevando as mais altas regiões do espírito dissemos no início que o jogo é anterior à cultura e em certo sentido é também superior ou pelo menos autônomo em relação a ela podemos situar-nos no jogo abaixo do nível da serenidade como faz a criança mas podemos também situar-nos acima deste nível quando atingimos as regiões do belo e do sagrado adotando este ponto de vista podemos agora definir de maneira rigorosa as relações entre o ritual e o jogo a extrema semelhança das duas formas não nos deixa mais perplexos e nossa atenção continua presa ao problema de saber até que ponto todos os atos de culto são abrangidos pela categoria do jogo verificamos que uma das características mais importantes do jogo é a sua separação espacial em relação à vida cotidiana L reservado quer material ou idealmente um espaço fechado isolado ao ambiente cotidiano e é dentro desse espaço que o jogo se processa e que suas regras têm validade ora a delimitação de um lugar sagrado é também a característica primordial de todo ato de culto esta exigência de isolamento para o ritual incluindo a magia e a vida jurídica tem um alcance superior ao meramente espacial e temporal quase todos os rituais de consagração e iniciação implicam um certo isolamento artificial tanto dos ministros como dos neófitos sempre que se trata de proferir um voto de ser recebido numa ordem ou numa confraria de fazer um juramento ou de entrar para a sociedade secreta de uma maneira ou de outra há sempre essa delimitação de um lugar do jogo o mágico o álgire e o sacrificador começam sempre por circunscrever um espaço sagrado o sacramento e o ministério implicam sempre um lugar santificado de um ponto de vista formal não existe diferença alguma entre a delimitação de um espaço para fins sagrados e a mesma operação para fins de simples jogo a pista de corrida o campo de tênis o tabuleiro de xadrez ou o terreno da amarelinha não se distingue formalmente do templo ou do círculo mágico a extrema semelhança que se verifica entre os rituais e os sacrifícios de todo mundo mostra que esses costumes devem ter suas raízes em alguma característica fundamental e essencial do espírito humano é costume reduzir essa analogia geral das formas de cultura a qualquer causa racional ou lógica explicando a necessidade de isolamento e separação pela ânsia de proteger os indivíduos consagrados de influências maléficas pois eles em seu estado de consagração são particularmente vulneráveis às práticas de espírito maligno além de constituírem eles mesmos um perigo para os que os rodeiam é uma explicação que coloca na origem do processo cultural em causa da reflexão de ordem racional uma intenção utilitária precisamente aquilo que Frobenius recomendava evitar mesmo mesmo que não voltemos aqui a cair na antiquada teoria da invenção da religião pela classe sacerdotal continuamos mesmo assim a introduzir um elemento racionalista que deveria ser evitado se por outro lado aceitarmos a identidade essencial e original do jogo e do ritual limitamos a conhecer o lugar santificado como um campo de jogo sem chegar a colocar a ilusória questão do por que e pra que mesmo estabelecida a identidade formal do ritual e do jogo continua sendo necessário saber se esta semelhança vai mais longe que o aspecto puramente formal é surpreendente que a antropologia e a religião comparada tenham prestado tão pouca atenção ao problema de saber até que ponto as práticas rituais desenrolam-se dentro do quadro formal do jogo são marcadas também pela atitude e pela atmosfera do jogo mesmo frobenius que eu saiba não colocou este problema escusado seria dizer que a atitude espiritual de um grupo social ao efetuar e experimentar seus ritos sagrados é da mais extrema e mais santa gravidade mas insistamos uma vez mais o jogo autêntico espontâneo também pode ser profundamente sério o jogador pode entregar-se de corpo e alma ao jogo e a consciência de tratar-se apenas de um jogo pode passar para segundo plano a alegria que esta indissoluvelmente ligada ao jogo pode transformar-se não só em tensão mas também em arrebatamento a frivolidade e o êxtase são os dois polos que limitam o âmbito do jogo o jogo tem por natureza um ambiente instável a qualquer momento é possível a vida cotidiana reafirmar seus direitos seja devido ao impacto exterior que vem interromper o jogo ou devido uma quebra de regras ou então do interior devido aos afrouxamentos do espírito do jogo a uma desilusão um desencanto quais são então a atitude e o ambiente predominantes nas celebrações sagradas a palavra celebrar quase diz tudo o ato sagrado é celebrado isto é serve de pretexto para uma festa a caminho dos rituais o povo prepara-se para uma manifestação de alegria coletiva as consagrações os sacrifícios as danças e competições sagradas as representações os mistérios tudo isso vai construir parte integrante de uma festa pode acontecer que os ritos sejam sangrentos que as provas a que é submetido o iniciado sejam cruéis que as máscaras sejam atemorizantes mas isso não impede que o ambiente dominante seja de festividade implicando a interrupção da vida cotidiana a festa é acompanhada em toda sua duração por banquetes festinhos e toda espécie de extravagância tanto nas festividades da Grécia Antiga como nas religiões da África atual seria difícil tratar um limite preciso entre o ambiente da festa em geral e a santa emoção suscitada pelo mistério central quase ao mesmo tempo que a primeira edição deste livro o sábio húngaro Karl Keren publicou um estudo sobre a natureza da festa cuja ligação com o nosso tema é mais estreita segundo Keren também as festas possuem aquele caráter de dependência primeira e absoluta que atribuímos ao jogo entre as realidades psíquicas ele diz a festa é uma entidade autônoma impossível de se assimilar a qualquer outra que existia no mundo tal como nós em relação ao conceito de jogo também Keren considera que a festa foi tratada de maneira insuficiente pelos estudiosos da cultura o fenômeno da festa parece ter sido inteiramente ignorado pelos etnólogos o fato real da festa é ignorado como se não existisse para a ciência exatamente da mesma maneira que o jogo poderíamos nos acrescentar existem entre a festa e o jogo naturalmente as mais estreitas relações ambos implicam uma eliminação da vida cotidiana em ambos predominam a alegria embora não necessariamente pois também a festa pode ser séria ambos são limitados no tempo e no espaço em ambos encontramos uma combinação de regras restritas com a mais autêntica liberdade em resumo a festa e o jogo tem em comum suas características principais o modo mais íntimo da união de ambos parece poder encontrar-se na dança segundo Keren os índios Cora da costa oriental do México chamam as suas festas religiosas realizadas por ocasião da trituração e da torrefação do milho o jogo de seus deuses supremos as ideias de Keren sobre a festa como conceito cultural autônomo consolidam e ampliam as ideias que servem de base a este livro não se pense toda a vida que o estabelecimento de uma estreita relação entre o espírito do jogo e o ritual possa servir para explicar tudo o jogo autêntico possui além de suas características formais e de seu ambiente de alegria pelo menos um outro traço das mais fundamentais a saber a consciência mesmo que seja latente de estar apenas fazendo de conta permanecer de pé a questão de saber até que ponto essa consciência é compatível com os atos rituais efetuados dentro de um espírito de devoção se nos limitarmos aos ritos sagrados das culturas primitivas não será possível determinar o grau de serenidade com que são efetuados tanto tanto quanto me consta os etnólogos e antropólogos concordam todos com a ideia de que o estado de espírito que preside as festas religiosas dos povos selvagens não é de ilusão total existe uma consciência subjacente de que as coisas não são reais podemos encontrar uma viva descrição dessa atitude no livro de Adé e Jensen sobre as cerimônias de circuncisão e puberdade nas sociedades primitivas os indivíduos parecem não sentir terror algum em relação aos espíritos que circulam por toda a parte no decorrer da festa e aparecem perante os olhos de todos no ponto circuminante desta não é de se admirar pois são sempre os mesmos os homens encarregados da direção do conjunto das cerimônias foram eles os mesmos que confeccionaram as máscaras que usam e que depois de tudo terminado ocultam-se dos olhos das mulheres são eles que emitem os ruídos que anunciam o aparecimento dos espíritos que desenham as pegadas destes na areia que tocam as flautas que representam as vozes dos antepassados que agitam os ruidosos tamborins em resumo conclui Jessen sua situação assemelha-se em tudo a dos pais que brincam de papai noel com seus filhos conhecem a máscara mas escondem-se dele os homens os homens contam as mulheres histórias fictícias acerca do que se passa nos bosques sagrados a atitude dos neófitos oscila entre a êxtase a loucura fingida o fremito de horror e a afetação dos garotos além disso nem as mulheres em uma em última análise são inteiramente iludidas elas sabem exatamente quem se esconde por trás desta ou daquela máscara apesar disso quando uma máscara se aproxima em atitude ameaçadora aponderam-se delas uma extrema agitação e terror e fogem gritando para todas as direções segundo Jessen essas manifestações de terror são em parte inteiramente autênticas e espontâneas e apenas em parte um papel imposto pela tradição é assim que é costume fazer em resumo as mulheres desempenham o papel de couro da peça e sabem que não podem comportar-se com desmancha prazeres é impossível determinar de maneira rigorosa qual é o limite mínimo a partir do qual a gravidade religiosa passa a ser simples divertimento entre nós um pai que seja um tanto ou quanto poeril poderá ficar seriamente zangado se seus filhos o surpreenderem no exato momento em que estiverem preparando os presentes de Natal na colômbia britânica um pai Koyakicho matou a filha por esta o ter surpreendido no momento em que talhava os objetos para uma cerimônia tribal a natureza instável do sentimento religioso entre os negros loango é descrita por Persuel Loess em termos muito semelhantes aos de Jesse a crença destes selvagens nos espetáculos e nas cerimônias sagradas é de espécie de semicrença sempre acompanhada por uma atitude de troca e indiferença o essencial conclui esse ator reside no ambiente no capítulo intitulado Primitive Credulite de seu livro The Threshold of the Religion R.R. Marret expõe a ideia de que em todas as religiões primitivas se encontram um certo elemento que faz de conta tanto feiticeiro como enfeitiçado são ao mesmo tempo conscientes e iludidos mas um deles escolhe o papel de iludido o selvagem é um bom ator capaz de deixar-se absorver inteiramente por seu papel tal como a criança como quando brinca e também tal como a criança é bom espectador capaz de ficar mortalmente assustado com o rugido de uma coisa que sabe perfeitamente não ser um verdadeiro leão o indígena diz malinouche sente e teme sua crença mais do que a fórmula maneira clara para si mesmo emprega certos termos e expressões que devemos recolher como documentos da crença tais como são sem procurar integrá-los numa teoria estruturada comportamento dos indivíduos aos quais a sociedade primitiva atribui poderes sobrenaturais pode frequentemente ser definido como um pleng up to the hole apesar dessa consciência parcial do caráter fictício das coisas na magia e nos fenômenos sobrenaturais em geral os mesmos conservadores insistem que daí não deve incluir-se que todo o sistema de crença e práticas seja apenas uma fraude inventada por um grupo de incrédulos tendo em vista dominar os crédulos é certo que esta interpretação não é só defendida por muitos viajantes mas parece até nas tradições dos próprios indígenas mas mesmo assim não é possível que ela seja correta a origem de qualquer ato religioso só pode assentar na credualidade de todos e sua manutenção espúria em defesa dos interesses de um grupo só pode ser a fase final de uma longa evolução em minha opinião também a piscanálise tende a cair nesta antiquada interpretação das cerimônias da circuncisão e da puberdade que Jessen com tanta razão rejeita de tudo isto decorrer claramente pelo menos para mim uma consequência que é impossível perder de vista por um momento só que seja o conceito de jogo em tudo quanto diz respeito à vida religiosa dos povos primitivos somos forçados constantemente para descrever numerosos fenômenos a empregar palavra jogo mas ainda a unidade e a indivisibilidade da crença e da incredulidade a indissolúvel ligação entre a gravidade do sagrado e do faz de conta e o divertimento são melhor compreendidas no interior do próprio conceito de jogo embora admita a semelhança entre o mundo da criança e do selvagem Jansen pretende estabelecer uma distração distinção de princípio entre a mentalidade de ambos quando colocadas em presença da figura de papai noel a criança segundo Jansen encontra-se perante um conceito acabado no qual se encontra imediatamente graças a seu próprio talento e lucidez mas a atitude criadora do selvagem em relação a cerimônias aqui em questão é algo inteiramente criadora inteiramente diferente ele não se encontra perante conceitos acabados e sim perante seu meio ambiente natural o qual exige uma interpretação ele capta o misterioso demonismo deste meio ambiente e procura dar-lhe uma forma representativa reconhecemos aqui os pontos de vista de Frobenius que foi professor de Jansen há contudo duas subjeções que se impõem em primeiro lugar quando afirma que o processo mental do selvagem é algo inteiramente diferente do que do da criança Jansen está se referindo de um lado aos originadores do culto e de outro a criança de hoje mas nada sabemos desses originadores tudo aquilo que nos oferece como objeto de estudo é uma comunidade religiosa que recebe as imagens de seu culto sob a forma de um material tradicional tão acabado como acontece no caso de criança e que reage a essas imagens de maneira semelhante em segundo lugar e mesmo que desprezemos este primeiro aspecto continua inteiramente fora do alcance de nossa observação o processo de interpretação do meio ambiente natural assim como de sua captação e representação numa imagem ritual só através de metáforas fantasiosas Frobenius e Jessen consegue forçar uma abordagem do problema sobre a função que opera no processo de construção de imagens ou imaginação o máximo que podemos afirmar é que se trata de uma função poética e a melhor maneira de defini-la será chamar-lhe função de jogo ou função lúdica assim o problema aparentemente simples de saber o que é na realidade o jogo nos faz penetrar profundamente no problema da natureza e origem dos conceitos religiosos como se sabe esta é uma das ideias básicas mais importantes para todo estudioso de religião comparada quando uma certa forma de religião aceita uma identidade sagrada entre duas coisas de natureza diferentes como por exemplo um ser humano e um animal não podemos definir corretamente esta relação como uma ligação simbólica no sentido em que a entendemos a identidade e unidade essencial de ambos é muito mais profunda do que relação entre uma substância e sua imagem simbólica é uma entidade mística um se tornou o outro em sua dança mágica o selvagem é um canguru devemos sempre ter o máximo de cuidado com as deficiências e as diferenças de nossos meios de expressão para formularmos uma ideia mínima dos hábitos mentais do selvagem somos obrigados a traduzi-los em uma terminologia quer queiramos quer não sempre transpomos as concepções religiosas do selvagem para o plano de exatidão rigorosamente lógica de nosso tipo de pensamento exprimimos a relação entre ele e o animal com o qual se identifica como sendo uma realidade para ele e um jogo para nós o selvagem diz que se apoderou da essência do canguru e nós dizemos que ele brinca de canguru mas o selvagem nada sabe das distinções conceptuais entre o ser e jogo nada sabe sobre identidade imagem ou símbolo portanto continue aberto a questão de saber se a melhor maneira de aprender o estado do espírito do selvagem no momento em que celebra seus rituais não será recurso a noção primária e universalmente compreensível de jogo em sua em nossa concepção de jogo desaparece a distinção entre a crença e o faz de conta a noção de jogo associa-se naturalmente a de sagrado qualquer prelúdico de Bech um verso de qualquer tragédia é prova disso decidindo considerar toda a esfera da chamada cultura primitiva como um domínio ilúdico abrimos caminho para uma compreensão mais direta e mais geral de sua natureza de maneira mais eficaz do que se recorrecemos a uma metulosa análise psicológica ou sociológica o jogo sagrado pelo fato de indispensável ao bem-estar da comunidade e um germe de intuição cósmica e desenvolvimento social não deixa de ser um jogo que como dizia Platão se processa fora e acima das áustras necessárias necessidades da vida cotidiana é nos domínios do jogo sagrado que a criança o poeta e o selvagem encontram um elemento comum o homem moderno o homem moderno graças a sua sensibilidade estética conseguiu aproximar-se desses domínios muito mais do que o homem esclarecido do século 18 pensamos aqui no encanto especial da máscara como objetivo artístico para o espírito moderno há hoje um esforço para sentir a essência da vida primitiva esta forma de exorcismo é por vez acompanhada de uma certa afetação mas mesmo assim é muito mais profunda do que a moda dos turcos dos indianos e dos chineses do século 18 o homem moderno tem uma aguda sensibilidade para tudo quanto é logico e estranho nada ajuda melhor a compreender as sociedades primitivas do que seu gosto pelas máscaras e disfarce a etnologia demonstrou a imensa importância social deste fato e por seu lado todo indivíduo culto sente perante a máscara uma emoção estética imediata composta de beleza de temor e de mistério mesmo para adultos civilizados de hoje a máscara conserva algo de seu poder misterioso inclusive quando a ela não está ligada a emoção religiosa alguma a visão de uma figura mascarada como pura experiência estética nos transporta para além da vida cotidiana para um mundo onde reina algo diferente da claridade do dia o mundo do selvagem da criança e do poeta o mundo do jogo mesmo se pudermos legitimadamente ressumir nossa concepção dos significados dos ritos primitivos a um irredutível conceito de jogo continuará de pé uma questão embaraçosa podemos passar das formas religiosas inferiores para as mais elevadas dos estranhos e bárbaros rituais dos indígenas da África da América e da Austrália o olhar passa naturalmente para os sacrifícios rituais dos Vedas os quais contém já nos hinos de Riveda toda a sabedoria dos Upani Sades para as profundidades para as profundamente místicas homológicas entre Deus homem e animal na religião dos egípcios para os mistérios de Orfeu ou de Eliseu tanto para a forma como quanto a prática todos estes estão intimamente ligados às chamadas religiões primitivas mesmo quanto aos pormenores mais cruéis e bizarros mas o elevado grau de sabedoria e de verdade que neles vemos ou julgamos ver nos impede de a ele nos referirmos com aquele ar de superioridade que afinal de contas era igualmente depositado no caso das culturas primitivas é preciso determinar se esta semelhança formal nos autoriza a aplicar a noção de jogo a consciência do sagrado a crença que essas formas superiores contém se aceitarmos a definição patônica do jogo nada verá de incorreto ou irreverente em que façamos segundo a concepção de platão a religião é essencialmente constituída pelos jogos dedicados a divindade os quais são para o homem a mais elevada atividade possível seguir esta concepção não implica de maneira alguma que se abandone o mistério sagrado ou que se deixe de considerar este a mais expressão possível daquilo que escapa as regras da lógica os atos de culto pelo menos sobre uma parte importante de seus aspectos serão sempre abrangidos pela categoria de jogo mas esta aparente subordinação em nada implica o não reconhecimento de seu caráter sagrado capítulo 2 a noção de jogo e sua expressão na linguagem ao falarmos do jogo como algo que todos conhecem e ao procurarmos analisar ou definir a ideia que essa palavra exprime precisamos ter sempre presente que essa noção é definida e talvez até limitada pela palavra que usamos para exprimi-la nem a palavra nem a palavra nem a noção tiveram origem em um pensamento lógico ou científico e assim na linguagem criadora isto é em inúmeras línguas pois esse ato de concepção foi efetuado por mais do que uma vez não seria lícito esperar que cada uma das diferentes línguas encontrasse a mesma ideia e a mesma palavra ao tentar dar expressão a noção de jogo a semelhança do que se passa com as noções de pé ou mão para as quais cada língua tem uma palavra bem definida o problema é menos simples que isso devemos aqui tomar como ponto de partida noção de um jogo em sua forma familiar isto é tal como é expressa pelas palavras mais comum na maior parte das línguas europeias modernas com algumas variantes parece-nos que essa noção poderá ser razoavelmente bem definida nos seguintes termos o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercido dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço segundo regras livremente consentidas mas absolutamente obrigatórias dotado de um fim em si mesmo acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana assim definida a noção parece capaz de abranger tudo aquilo que chamamos de jogo entre os animais as crianças e os adultos jogo de força e de destreza jogos de sortes de adivinhação exibições de todo o gênero apareceu-nos que a categoria de jogo fosse suscetível de ser considerada um dos elementos espirituais básicos da vida mas acontece que a categoria geral de jogo não foi distinguida como idêntico rigor por todas as línguas nem sempre sendo sentilizada em uma única palavra em todos os povos encontramos o jogo e sobre formas extremamente semelhantes mas as línguas desses povos diferem muitíssimo em sua concepção de jogo sem o conceber de maneira tão distinta e tão ampla como a maior parte das línguas europeias modernas poderíamos adotando uma perspectiva nominalista negar validade de um conceito geral afirmando que em cada grupo humano o conceito jogo encerra apenas o que é expresso na palavra ou antes nas palavras que o designam é possível que algumas línguas tenham conseguido melhor do que outras sintetizar os diversos aspectos do jogo em uma só palavra e aparecer e parecer ser esse o caso a abstração de um conceito geral de jogo penetrou uma cultura muito mais cedo e de maneira mais completa do que outra com o curioso resultado de haver línguas extremas desenvolvidas que conservaram o uso de palavras inteiramente diferentes para as diferentes formas de jogo tendo esta multiplicidade de termos entravado a agregação de todas as formas de um termo único este caso pode ser comparado ao de em várias chamadas línguas primitivas existirem palavras para designar diferentes espécies de uma categoria como por exemplo enguia e lúcio sem que haja palavra para designar categoria geral peixe há diversos indícios que mostram que a abstração de um conceito geral de jogo foi em algumas culturas tão tardia e secundária como foi primária e fundamental a função do jogo quanto a este aspecto parece ser extremamente significativo que em uma em nenhuma das mitologias que conheço tem o jogo o jogo tenha sido encarnado numa figura divina ou demoníaca ao passo que por outro lado frequentemente representam-se os deuses entregues a um jogo a ausência de uma palavra indo-europeia comum para o jogo é outro elemento indicador do caráter tardio do surgimento de um conceito geral de jogo mesmo o grupo das línguas germânicas difere muito em sua designação dividindo em três termos distintos provavelmente não é por acaso que nós mesmos povos que possuem um instinto de jogo bem pronunciado encontramos diversas expressões distintas para designar atividade lúdica creio poder afirmar que o fato se verifica de maneira mais ou menos acentuada no grego no sânscrito no chinês e no inglês o grego tem na desiniência ainda uma designação extrema curiosa e específica para os jogos infantis em si em si mesma estas sílabas nada significam limitando-se a dar a qualquer palavra a conotação de jogar alguma coisa o sufixo ainda é indeclinável e linguisticamente irredutível as crianças gregas jogam esfairinda a bola keiu keukistina keukustinda a corda estreptinda o jogo de arremesso ou basilinda ao reizinho a completa independência dramatical deste sufixo é como se fosse um símbolo da natureza inderivável ao conceito de jogo contrastando com esta designação única dos jogos infantis a língua grega possui nada menos de três palavras diferentes para designar o jogo em geral antes de mais temos a mais conhecida de todas sua etimologia é evidente designa aquilo que é próprio da criança mas é imediatamente diferenciada de infantilidade pelo acento todavia o uso de modo algum está limitado aos jogos infantis com seus derivados brincar e brinquedo serve para indicar toda espécie de forma lúdica incluindo as mais elevadas e sagradas conforme vimos no trecho citado das leis de platão todo este grupo de palavras parece estar associado às ideias de despreocupação e alegria comparado com o outro termo que designa o jogo fica numa posição de segundo plano esta mais ligada às ideias de frivolidade e futilidade resta ainda contudo um domínio muito amplo e importante que em nossas terminologias também faz parte do jogo e ao qual não correspondem as palavras gregas e as competições e concursos todo este domínio de tão grande importância para a vida dos gregos é designado pela palavra pode-se bem dizer que o terreno do está presente uma parte essencial do conceito de jogo ao mesmo tempo devemos admitir que os gregos podiam ter muita razão em estabelecer uma não seriedade o fator lúdico propriamente dito não é claramente expresso pela palavra além do mais as competições de todo gênero desempenhavam um papel de tal modo importante na cultura grega e na vida cotidiana de todos os gregos que podem parecer excessivamente ousadia a pretensão de classificar como jogo uma parte tão grande da civilização grega é este o ponto de vista adotado pelo professor Brokenstein em uma crítica a minhas opiniões em sentido contrário censura-me ele por ter ilegitimiz ele ilegitimamente incluído as competições dos gregos as quais vão desde as mais impregnadas de religiosidade até as mais triviais na categoria de jogo e continua quando falamos dos jogos olímpicos inadvertidamente fazemos uso de um termo latino o qual exprime a apreciação dos romanos sobre as competições assim designadas que é totalmente diferente das interpretações dos gregos depois de enumerar uma longa série de atividades agonísticas que mostram até que ponto toda a vida dos gregos era dominada pelos impulsos competitivos inclui ele tudo isto nada tem a ver com o jogo a menos que se prenda que para os gregos tudo na vida era jogo em certo sentido é mesmo essa tendência deste livro apesar de minha admiração pela sólida e lúcida interpretação da cultura grega apresentada pelo professor Bolkenstein e apesar do fato de a língua grega não ser a única estabelecer uma distinção entre a competição e o jogo estou firmemente convencido da existência de uma identidade profunda entre ambos dado que teremos que voltar repetidas vezes a esta distinção conceptual limitar-me limitar-mei aqui apenas um argumento o na vida dos gregos ou a competição em qualquer outra parte do mundo possui todas as características formais do jogo e quanto a sua função pertence quase inteiramente ao domínio da festa isto é ao domínio lúdico é totalmente impossível separar competição como função cultural do complexo jogo festa ritual as razões devido às quais a linguagem grega estabelece essa nítida distinção terminológica entre o jogo e a competição podem em minha opinião ser explicadas da seguinte maneira a concepção de uma noção geral de jogo universal logicamente homogênea é como vimos uma invenção linguística bastante tardia toda a vida desde muito cedo as competições sagradas e profanas haviam tomado um lugar tão importante na vida dos gregos adquirindo um valor tão excepcional que as pessoas deixaram de ter consciência de seu caráter lúdico sob todos os seus aspectos e em todas as ocasiões a competição torna-se uma função cultural tão intensa que os gregos a consideravam perfeitamente habitual como algo que existia naturalmente foi por este motivo que os gregos possuindo duas palavras distintas para designar o jogo e a competição não conseguiram identificar de maneira clara a presença no segundo do elemento lúdico essencial daí resultando a união conceptual e portanto linguística entre ambas nunca foi efetivamente realizada conforme veremos a língua grega de maneira alguma é um caso único quanto a este aspecto no sânscrito podemos encontrar pelo menos quatro raízes verbais correspondentes ao conceito de jogo o termo mais geral é cridat que designa o jogo entre os animais as crianças e os adultos do mesmo modo que as palavras espirito 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 play etc nas línguas germânicas também serve para designar o movimento do vento ou das ondas pode ter o significado de saltar ou dançar em geral sem referência expressa a noção do jogo neste último caso aproxima-se da raiz que abrange todo o domínio da dança e da representação dramática em seguida temos Diviati que fundamentalmente designa os jogos de azar mas corresponde também a outros aspectos da esfera lúdica como brincar contar piadas fazer troca o sentido original parece ser jogar no sentido de lançar atirar mas há também uma ligação com a ideia de brilho de radiação depois temos a raiz da qual deriva vilaça que designa ao mesmo tempo brilho aparecimento súbito ruído súbito subir e vir brincar e ocupar-se de uma maneira geral que corresponde ao alemão etoas trem trem ber finalmente temos o nome lila com seu verbo denominado lilaiate provavelmente tem um sentido originário de balançar que exprime todos os aspectos mais ligeiros frivolos descuidados insignificantes do jogo mas o sentido principal de lila é o de como se ou designando parecer imitar a aparência das coisas tal como o inglês like likeness ou o alemão gleis gleisness assim ga jali la ga jali la ga jali la a letra com elefante jogar significa como um elefante e gi i ga jali la a letra elefante homem jogo significa um homem que representa o elefante ou que brinca de elefante em todas essas designações do jogo o ponto de partida semântico parece ser a ideia de movimento rápido esta relação esta que se verifica em muitas outras línguas evidentemente não pretendo afirmar que no início essas palavras denotassem exclusivamente movimento rápido vindo só mais tarde a ser aplicadas ao jogo que eu saiba nenhuma das palavras que em sânscrito exprimem jogo serve para designar a competição enquanto tal é um fato singular que não existia uma palavra específica correspondente a esta última noção apesar de se encontrarem na vida social da índia antiga as mais diversas formas de competição a amável contribuição do professor do Ivendak permite-me fazer algumas observações sobre a maneira de exprimir a função de jogo em chinês também neste caso não se pode encontrar uma síntese única de todas as atividades que julgamos poder classificar como jogo a palavra mais importante é one na qual predomina a ideia de jogo infantil mas cujo âmbito semante compreende os significados específicos seguintes estar culpado tem pra ter prazer com algumas coisas entreter-se recalcitar dizer piadas fazer troca serve também para designar a ideia de manejar examinar frejar dispor pequenos ornamentos e finalmente apreciar o luar portanto o ponto de partida semântico parece ser a ideia de lidar com algumas coisas com uma tensão divertida de se entregar despreocupadamente a uma atividade a palavra não se aplica a jogo de destreza ou de azar competições ou representações teatrais para esta última categoria o jogo dramático organizado o chinês possui palavras que pertencem ao terreno conceptual da disposição do arranjo da situação tudo aquilo que se relaciona com as competições é expresso pela palavra especial tcheng que é o exato equivalente do grego além desta a palavra sai correspondente a ideia de competição organizada em vista de um prêmio deva devo ao professor o lembeck meu antigo colega de lei de alguns exemplos de como o conceito de jogo é expresso em uma das chamadas línguas primitivas o black foot que pertence ao grupo ao go king a raiz verbal coane indica os jogos infantis sem estar ligada ao nome de qualquer jogo especial designa os jogos infantis em geral contudo quando se trata dos jogos dos adultos ou mesmo dos adolescentes o termo coane não é mais usado embora se trate dos mesmos jogos por outro lado é curioso que coane volte a aparecer com o significado erótico especialmente para indicar as relações ilícitas o jogo organizado segundo regras é chamado katsu palavra que também se aplica aos jogos de azar assim como aos jogos de destreza e de força aqui o elemento semântico é ganhar e competir a relação entre coane e katsu é portanto semelhante àquela que existe entre e em grego com a exceção de que em termos blackfold são verbos e não nomes e que os jogos de azar que em grego são abrangidos pela categoria são em blackfold abrangidos pelo do agonístico tudo o quanto pertence ao domínio da magia e da religião como por exemplo das danças e as cerimônias não é indicado nem por koane nem por katsu o blackfold tem duas palavras diferentes para ganhar a moça designa vitória numa competição corrida ou jogo e também numa batalha tendo neste último caso o sentido de carnificina sketch ou skits designa exclusivamente vitória em jogos ou esportes segundo parece há nesta última palavra uma fusão completa entre a esfera propriamente lúdica e a esfera agonística além disso existe uma palavra especial para apostar a pisca e um aspecto muito curioso é a possibilidade de dar a qualquer verbo o significado secundário de muito curioso e a possibilidade de dar a qualquer verbo o significado secundário de brincadeira de não ser a sério acrescentando o prefixo keep que literalmente significa simplesmente ou apenas assim por exemplo anil significa ele diz e kipanil significa ele diz de brincadeira ou ele apenas diz numa visão global tudo parece indicar que a concepção e expressão de jogo em blackfold é aparentada a do grego embora não perfeitamente idêntica já já vimos portanto três línguas em que as palavras que designam competição são diferentes das que designam jogo nomeadamente o grego o sânscrito e o chinês ao passo que o blackfold estabelece a separação de maneira ligeiramente diferente quem irerá isto dizer que afinal das contas devemos aceitar a opinião do professor Bosken de que esta divisão linguística corresponde a uma diferença sociológica psicológica e biológica profundamente arraigada entre o jogo e a competição não apenas todo material antropológico que adiante será exposto milita contra esta conclusão mas também se lhe opõe um argumento de ordem linguística ao lado das línguas acima referidas podemos colocar toda uma série de outras igualmente variadas que apresentam uma concepção mais ampla do jogo esta série compreende além da maior parte das línguas europeias modernas o latim o japonês e pelo menos uma das línguas semíticas o amável auxílio do professor Hadler Hadler permite-me apresentar aqui algumas observações a respeito da língua japonesa ao contrário do chinês e de maneira muito semelhante às línguas ocidentais modernas o japonês designa a função lúdica com uma palavra única e bem definida e possui ainda paralelamente um antônomo que designa seriedade o substantivo assobe e o verbo assobo significam jogo em geral recriação relaxamento divertimento passatempo excursão ou passeio distração deboche preguiçar ócio disponibilidade jogo de azar estar desempregado significa igualmente jogar alguma coisa representar imitar é de notar o uso de jogo no sentido da mobilidade limitada de uma roda um instrumento ou qualquer outra estrutura do mesmo modo que em holandês alemão e inglês assobo significa ainda o estudo sobre a direção de um professor ou numa universidade o que faz lembrar o uso de palavra latina ludus no sentido de escola pode também significar um combate simulado mas não a competição enquanto tal temos aqui outra distinção embora ligeira entre a competição e o jogo e por último assobe de maneira semelhante ao chinês wan é a palavra usada para designar aquelas estéticas teapartes japonesas em que se torna chá ao mesmo tempo que se passam de mão em mão objetos de cerâmica por entre exclamações de admiração parece não se verificar neste caso qualquer associação com as ideias de movimento rápido de brilho ou de piada uma análise mais cuidadosa da concepção japonesa do jogo levar-nos a um estudo da cultura japonesa mais profundo do que o espaço nos permite limitemos-nos aos aspectos seguintes a extraordinária seriedade profunda gravidade do ideal japonês de vida é mascarada pela ficção elegante de que tudo não passa de jogo tal como a de vida tal como Chevralere da idade média cristã o bushido japonês formou-se quase inteiramente no interior da esfera do jogo e foi consignado em formas lúdicas a língua conserva ainda esta concepção no assobance cotoba a letra língua jogo ou linguagens cortes aquela que é empregada por quem se dirige a uma pessoa que estipe mais elevada de tipo mais elevada a ideia convencional é de que as classes mais altas apenas brincam ou jogam em tudo quanto fazem a forma cortes equivalem a você chega a Tóquio e a letra você brinca de chegar a Tóquio do mesmo modo soube que seu pai morreu disse soube que seu pai brincou de morrer se não me engano esta expressão aproxima-se muito do orlandês de levy se li a prazo ou do alemão seine majestande rabi gerult sua majestade dignou-se as pessoas de alto estipe são imaginadas como se vivessem num mundo mais elevado onde só o prazer ou capricho levassem a ação paralelamente a este disfarce da vida aristocrática por trás do jogo existe em japonês uma noção muito acentuada da serenidade do não-jogo a palavra majime corresponde a serenidade sobriedade gravidade honestidade solenidade e também a tranquilidade conhecida decência retidão está relacionada com a palavra que traduzimos por face na conhecida expressão chinesa perder a face no uso epitético pode igualmente significar prosaico terra a terra é usada também em frases como é a sério nada de graça levou a sério o que era só piada nessas línguas sem nessas nas línguas sem 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 as línguas segundo me informou o falecido amigo do professor Weill Schieger o terreno semântico do jogo é dominado pela raiz laabe que é evidentemente da mesma família de iaabe iai neste caso contudo além de significar jogo em sentido próprio a palavra designa também o riso e a troca o árabe la iaba abrange o jogo em geral assim como fazer troca meter-se com alguém nas línguas semíticas segundo me informou o falecido amigo o professor Wenzick o terreno semântico do jogo é dominado pela raiz laabe que é evidentemente da mesma família de laai neste caso contudo além de significar jogo em sentido próprio a palavra designa também o riso e a troca o árabe laiba abrange o jogo em geral assim como fazer troca meter-se com alguém em aramaico laabe significa rir e troçar além disso em árabe e em sírio a mesma raiz significa babar-se talvez devido ao hábito que tem as crianças de formar bolas com a saliva o que pode muito bem ser interpretado como jogo o hebreu sabag também associa o riso e o jogo por último é curioso notar que em árabe laiba serve para indicar o jogo de um instrumento musical tal como em algumas línguas europeias modernas portanto nas línguas semíticas o conceito de jogo parece possuir um caráter um tanto ou quanto mais vago e fluido do que nas outras línguas que até aqui analisamos conforme veremos o hebreu apresenta provas cabais da identidade entre o agonístico e o lúdico contrastando fortemente com a heterogeneidade e a instabilidade das designações da função lúdica em grego o latim cobre todo o terreno do jogo como uma única palavra ludus de ludere de onde deriva diretamente lusos convence alienar que jocos jocari no sentido especial de fazer humor de dizer piadas não significa exatamente jogo em latim clássico embora ludere possa ser usado para designar os saltos dos peixes o esvoaçar dos pássaros e o borbulhar das águas sua etimologia não parece residir na esfera do movimento rápido ensina de não seriedade e particularmente na da ilusão e da simulação ludos abrange jogos infantis a recriação as competições as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar na expressão lares ludentes significa dançar parece estar no primeiro plano a ideia de similar simular ou de tomar o aspecto os compostos a ludo coludo e ludo apontam todos na direção do irreal do ilusório esta base semântica está oculta em lude no sentido dos grandes jogos públicos que desempenham um papel tão importante na vida romana ou então no sentido de escolas no primeiro caso o ponto de partida semântico é a competição no segundo é provavelmente a prática é interessante notar que ludos como termo equivalente a jogo em geral não apenas deixa de aparecer nas línguas românticas mas igualmente tanto quanto sei quase não deixou nelas qualquer vestígio em todas essas línguas desde muito cedo ludos foi suplantado por um derivado de jogos com sentido específico gracejar troçar foi ampliado para o jogo em geral é o caso do francês geu joué do italiano gioco giocari do espanhol juego julgar do português jogo jogar e do mesmo joque julca deixamos aqui de lado o problema de saber se o desaparecimento de ludos e ludere se deve a causas fonéticas ou semânticas nas línguas europeias modernas a palavra jogo abrange um terreno extremamente vasto como vimos tanto nas línguas românticas como nas germânicas encontrá-la distribuída por diversos grupos de conceitos selecionados com movimento ou com ação os quais nada tem a ver com o sentido escrito ou formal do termo assim por exemplo a aplicação de jogo a mobilidade limitada das peças de um mecanismo é comum ao francês ao italiano ao inglês ao espanhol ao alemão e ao holandês e como vimos também é como japonês tudo parece indicar que o conceito de jogo abrange um terreno muito mais amplo do que ou mesmo ludere terreno terreno dos ramos dos ramos em que o germânico se dividiu criou uma palavra para designar o jogo todas essas palavras evoluíram semanticamente de maneira rigorosamente idêntica ou melhor o mesmo grupo de ideias extremamente amplo e aparentemente heterogêneo foi concebido como jogo nos textos de gótico antigo que chegaram até nós extremamente fragmentários e que reduzem a pouco mais do que uma parte do novo testamento não há nenhuma palavra equivalente a jogo mas a tradução de marco x 34 e eles trouxeram dele pelas palavras jab bilaikandi faz parecer mais ou menos certo que o gótico exprimir a ideia de que jogo com o mesmo laikã que está na origem da palavra que designa o jogo nas línguas escandínovas e também aparece no mesmo sentido no inglês antigo e no alto e baixo alemão nos textos góticos laikã só aparece no sentido de saltar conforme já vimos o movimento rápido deve ser considerado o ponto de partida concreto de muitos dos vocábulos que designam o jogo assim no dicionário de alemão de Grimm o sentido original do substantivo leisbe em alto alemão é dado como significado um vivo movimento rítmico estando todos os seus outros sentidos situados no interior da esfera lúdica ao passo que o anglo-saxão lakã serve para dar ideia de tosuin toari a bolt como um barco sobre as ondas a desvoaçar dos pássaros ou a do tremular de uma chama além disso lak e lakum tal como o velho nórdico leiker leika designam todo o gênero de jogos danças e exercícios físicos nas línguas escandínovas mais recentes lege leka estão quase exclusivamente restringidos ao sentido de jogar o grande número de palavras derivadas da raiz spiel nas línguas germânicas é revelada de modo extremamente minucioso nos verbetes spiel e spiel em do tche o art bubi da autora de m reine e outros os aspectos que aqui nos interessam são os seguintes em primeiro lugar a ligação entre o verbo e seu predicado pode-se dizer em spiel treben em alemão ou spiel doem em holandês assim como possui agame em inglês mas o verbo próprio é jogar disse play agame ou spiel em spiel em certa medida este aspecto se perdeu em inglês com a duplicação em play e gun permanece não obstante o fato de ser necessário a fim de exprimir a natureza da atividade em questão que a ideia contida no substantivo seja repetida no verbo não quererá isso dizer que o ato de jogar possua uma natureza tão peculiar e independente que se exclui das categorias usuais da ação jogar não é fazer no sentido habitual não se faz o jogo da mesma maneira que se faz ou se vai pescar ou caçar ou dançar um jogo muito simplesmente se joga outro aspecto significativo é o que se segue seja qual for a língua que tomemos como exemplo sempre encontramos uma tendência constante para enfraquecer a ideia do jogo transformando este em uma simples atividade geral que está ligada ao jogo propriamente dito apenas através de um de seus diversos atributos tais como a ligeireza atenção e a incerteza quanto ao resultado a alternância segundo uma certa ordem a livre escolha etc um exemplo muito antigo dessa tendência é o do velho nórdico leica que possui uma amplitude de significado extraordinariamente grande excluindo mover-se livremente causar ou provocar segurar distrair-se e passar o tempo praticar já tratamos do uso de jogo no sentido de mobilidade limitada ou liberdade de movimento a este respeito disse o presidente do banco da Holanda por ocasião da desorganização do Florin sem qualquer intenção de fazer espírito ou poesia que no reduzido campo de ação que ora listava o padrão ouro não podia mais jover expressão de um tipo de livre jogo alguma coisa está em jogo etc são testemunhos dessa atenuação do conceito tal fato deve-se menos a uma transferência metafórica da ideia para conceitos diferentes do da atividade lúdica propriamente dito do que a uma dissolução espontânea da ideia numa ironia inconsciente provavelmente não foi por acaso que no médio alto alemão a palavra jogo espio e seus compostos gozaram de grande favor na linguagem dos místicos certos tipos de pensamento parecem ter uma inclinação especial para essas palavras compare-se com a evidente predileção de Kant por expressões como o jogo da imaginação o jogo das ideias ou todo o jogo dialético das ideias cosmológicas antes de passar terceira raiz do conceito de jogo nas línguas germânicas isto é o próprio jogo lembremos de passagem que o inglês arcaico ou anglo-sacção além dos termos laque e plega possui também espelho mas exclusivamente no sentido específico de representar o papel de alguém ou de tomar o lugar de outrem vicem gerere é aplicado por exemplo ao carneiro que foi oferecido em sacrifício no lugar de Isaac esta significação pode também cabelo holandês espelho ou inglês plau em a parte desempenhar um papel mas não a título essencial deixaremos aqui de lado o problema de saber até o ponto spelem está gramaticamente ligado ao alemão spelem merece especial interesse do ponto de vista semântico o caso do inglês ply to ply etimologicamente a palavra deriva do anglo-sacção plega significando originariamente jogo ou jogar mas indica também um movimento rápido um gesto um aperto de mãos bater palmas tocar instrumentos musicais e todos os tipos de exercício físico o inglês atual conserva ainda em grande parte essa significação mais ampla como por exemplo na segunda cena do quarto ato de Ricardo de Shakespeare do ponto de vista formal há uma correspondência total de inubitável entre o inglês arcarco plegan e o secção antigo continental plegan o alto alemão arcarco plegan e o frisão antigo plega todas essas palavras das quais derivam diretamente em alemão plegan em holandês plegan possuem todavia um sentido abstrato que não é do jogo os significados mais antigos são dar garantia de correr um risco expor-se a um perigo por alguém ou alguma coisa segue-se em comprometer-se ou vincular-se assistir a tomar conta de o flegem o uso do alemão plegem está ligado à ideia da realização de um ato sagrado assim como a de dar conselhos e a de administração da justiça e em outras línguas germânicas é possível plegem homenagem os agradecimentos juramentos pranto trabalho amor feitiçaria e até mas só raramente o jogo portanto os domínios próprios dessa palavra são principalmente o da religião o do direito e o da ética devido a evidente diferença de sentido tem sido até hoje comumente aceite que o termo inglês toplar o alemão plege e seus outros equivalentes germânicos são etimologicamente homonórpidos sendo derivados de raízes de som semelhante mas de diferentes origens as observações que até aqui fizemos os permitem sustentar a opinião contrária a diferença reside mais no fato de topar evoluir mais no sentido do concreto ao passo que plege tende mais para o lado do abstrato estrando todavia ambos semanticamente ligados a um domínio muito próximo ao do jogo ao qual podemos chamar a esfera do cerimonial entre as mais antigas significações de plege encontra-se as de celebração de festas e de exibição de riqueza pertence a esta ordem de ideias o holandês plectobit solene cerimonioso formalmente a palavra alemã pefit e a holandesa piblit correspondem em anglo-sacção a plebite de onde deriva em inglês plebite enquanto as palavras do holandês e do alemão significam dever e quase nada mais do que isso plebite significa fundamento perigo e secundariamente ofensa falta censura e finalmente compromisso plege o verbo publicantem tem o sentido de expor-se ao perigo comprometer-se empenhar-se contra plege o latim medieval formou a palavra plegium a partir do germano plegan e por sua vez plegium se transformou no francês antigo plege de onde deriva o termo inglês plege os significados mais antigos desta palavra são segurança calção refém significando ainda o jabiaf blut ou seja aposta no sentido de desafio e por último a cerimônia mediante a qual se assume um compromisso o brinde plege a saúde de alguém além de promessa e compromisso quem poderia negar que todos estes conceitos desafio perigo competição etc estão muito próximos do domínio lúdico jogo e perigo risco sorte temeridade em todos estes casos trata-se do mesmo campo de ação em que alguma coisa está em jogo somos tentados a concluir que as palavras plege juntamente com seus derivados são além de formalmente semanticamente idênticos isto nos leva de volta as relações entre jogo e competição sendo a competição e a luta tomadas em sentido mais amplo em todas as línguas germânicas assim como em muitas outras os termos tipicamente lúdicos são normalmente aplicados também ao combate à mão armada a poesia anglo-saxã para nos limitarmos a um único exemplo está cheio de tais termos e frases o combate armado ou batalha é chamado beado lar ou beado lac o que significa literalmente jogo de batalha ou as que plega jogo da lança não há dúvida de que no caso destes compostos nos encontramos perante metáforas poéticas uma transferência plenamente consciente do conceito de jogo para o conceito de batalha o mesmo se aplica embora de maneira menos evidente ao espólio de um chevanco lá jogaram os francos de canção em alto alemão antigo chamada Ludlich Lied que celebra a vitória de Luide rei dos franceses ocidentais sobre os normandos em Sankorte em 881 apesar disso seria temerário concluir que todos os usos de termos lúdicos ligados ao combate a sério não passam de liberdade poética é aqui necessário que nos coloquemos no interior da esfera do pensamento primitivo na qual o combate armado e toda espécie de competições desde os jogos mais triviais até os torneios mais mortíferos eram incluídos juntamente com o jogo propriamente dito numa única ideia fundamental a de uma luta com a sorte limitada por certas regras deste ponto de vista a aplicação da palavra jogo ao combate dificilmente pode ser considerada uma metáfora consciente o jogo é um combate e o combate é um jogo nenhum exemplo da identidade essencial entre o jogo e o combate nas culturas primitivas pode ser mais decisivo do que aquele que aparece no antigo testamento no segundo livro de Samuel 2.14 Abner diz a Joab que agora os jovens se ergam e jogam perante nós e vieram doze de cada lado e agarrou cada um deles seu companheiro pela cabeça e cada um deles enterrou sua espada no flanco de seu companheiro de modo que caíam juntos e o lugar onde caíam se chamou desde então o campo dos fordes para nosso ponto de vista não importa saber se essa história tem algum fundamento histórico ou se é apenas uma lenda etimológica inventada para explicar o nome de uma determinada localidade importa-nos unicamente o fato de essa ação ser chamada jogo e de não haver referência alguma ao fato de não se tratar de um simples jogo a tradução ludante é impecável que joguem o texto hebreu emprega aqui uma forma do verbo sabá que significa fundamentalmente rir assim como fazer algo jocosamente e também dançar evidentemente é impossível que aqui se trate de liberdade poética o fato é que é possível um jogo ser mortal sem por isso deixar de ser um jogo o que constitui mais uma razão para não se estabelecer separação entre os conceitos de jogo e de competição isto nos conduz a uma outra conclusão dada a indivisibilidade entre o jogo e o combate no espírito primitivo segue-se naturalmente a assimilação entre a caça e o jogo essa se encontra em numerosos aspectos da língua e da literatura e não há necessidade de nelas insistirmos referindo-nos à raiz da palavra play pledge descobrimos que a palavra jogo pode aparecer no interior do domínio do cerimonial é o que se passa de modo muito especial com a palavra mais comumente usada em holandês para designar o casamento builic a qual refere ainda em médio baixo holandês buileri ou buleic a letra jogo do casamento compare-se também com festelic festa festival e webit lutem em frisão antigo fubetilec todas essas palavras são compostos da raiz leic já referida que forneceu às línguas escandínivas o termo geral para designar o jogo em sua forma anglo-saxã lac lacan significa além de jogo salto e movimento rítmico e também sacrifício oferta dádiva a favor e mesmo generosidade munifência o ponto de partida desta curiosa evolução semântica reside provavelmente em palavras como eglac e sawardlant dança do saber de onde provém segundo gringo o conceito de dança ritual propicitória antes de concluir o resumo linguístico da nação de jogo é necessário fazer ainda referência a algumas aplicações especiais da palavra jogo sobretudo em relação à designação do manejo dos instrumentos musicais observamos acima que o árabe laiba tem este sentido em comum com um certo número de línguas europeias nomeadamente as línguas germânicas e algumas das eslavas as quais já em sua fase medieval designam a mestria instrumental pela palavra jogo entre as línguas românticas o que aparece apenas o francês possui geu e juer nesse sentido que poderia ser tomado como sinal de influência germânica nem em grego nem em latim existem essa acepção o fato de o alemão espelho em holandês speleman haver adquirido a conotação músico não significa necessariamente que haja aqui uma ligação direta com a noção de trocar instrumentos speleman corresponde de maneira exata a joculator jongler com sentido amplo original um artista ou intérprete de qualquer tipo foi restringida até chegar por um lado a noção de poeta cantor e por outro a de músico para finalmente ser reduzida a de malabarista qualquer homem que faz habilidades com facas ou bolas é perfeitamente natural que tenhamos tendência a conceber a música como pertencente ao domínio do jogo mesmo sem levar em conta estes aspectos especificamente linguísticos a interpretação musical possui desde o início todas as características formais do jogo propriamente dito é uma atividade que se inicia e termina dentro de estreitos limites de tempo e de lugar é passivo de repetição consiste essencialmente em ordem ritmo e alternância transporta tanto o público como os intérpretes para fora da vida cotidiana para uma região de alegria e serenidade conferindo mesmo a música triste e o caráter de um sublime prazer por outras palavras tem o poder de encantar e de arrebatar tanto uns com os outros seria em si mesmo perfeitamente compreensível portanto englobar no jogo toda espécie de música todavia sabemos que o jogo é algo diferente dotado de uma perfeita autonomia além disso de se tiver em mente que o termo jogo nunca é aplicado ao canto e só em algumas línguas é aplicado a música instrumental considerar-se é provável que o elo de ligação entre o jogo e a habilidade instrumental deva ser procurado no movimento ágil e ordenado dos dedos ainda o outro uso da palavra jogo que de modo algum é menos fundamental ou menos amplo do que a identificação entre o jogo e o combate a sério a saber o jogo tomado em sentido erótico nas línguas germânicas são extremamente abundantes as aplicações eróticas da palavra com pouco necessário se torna citar grande número de exemplos em alemão usa-se speaking em holandês spilk para designar criança nascida fora do casamento compare-se também com o holandês anspellen o acasalamento dos cães minispel o ato de copular a velha raiz germânica like leica persiste ainda nas palavras alemãs leib e leib por ovos do caso dos peixes do sueco leica o acasalamento das aves e no inglês leib em sâncrito existem idênticas acepções da palavra como por exemplo o uso frequente de cridat jogo em sentido erótico em termos como cridat essenciais do jogo mas é necessário que sejamos mais específicos se nos limitarmos as características formais e funcionais do jogo tais como acima foram resumidas é evidente que poucas podem ser efetivamente servir como exemplo do ato sexual aquilo que o espírito da linguagem tende a conceder como jogo não é propriamente o ato sexual enquanto tal trata-se principalmente do caminho que a ele conduz o prelúdio e preparação do amor que frequentemente revela numerosas características lúdicas isto é particularmente verdadeiro nos casos em que um dos sexos necessita conquistar o outro antes da cópula os elementos dinâmicos do jogo referido por Butendic tais como a criação deliberada de obstáculos o odorno a surpresa o fingimento a tensão etc pertencem todos eles ao processo de flirt do Wong todavia nenhuma dessas funções podem ser consideradas o jogo em sentido estrito o elemento lúdico só se exprime de maneira inequívoca nos passos de dança que procedem a cópula entre as aves as críticas enquanto tais não possuem um caráter lúdico embora ocasionalmente possam revestir-se desse aspecto e ser inteiramente errôneo incluir o próprio ato sexual como jogo de amor na categoria de jogo o processo biológico da cópula não corresponde às características formais do jogo tais como as enunciarmos também a linguagem normalmente estabelece uma distinção entre o jogo do amor e a cópula a palavra jogo é especialmente ou mesmo exclusivamente reservada para as relações eróticas que escapam anormal social como vimos no caso do Blackford a mesma palavra coane designa os jogos infantis em geral e as relações sexuais ilícitas em resumo portanto e constratando acendoadamente com a palavra profundamente arraigada afinidade entre o jogo e a luta vemos no abrangido a considerar o uso erótico do termo lúdico por mais universalmente aceite e mais evidente que possa ser como uma metáfora perfeitamente típica e consciente o valor conceptual de uma palavra é sempre condicionado pela palavra que designa seu oposto para nós a antítese do jogo é a seriedade e também no sentido muito especial o de trabalho ao passo que a seriedade podem também opor-se a piada e a brincadeira todavia a mais importante é a parelha complementar de opostos jogo seriedade nem todas as línguas exprimem esse contraste de maneira tão simples e completa como as do grupo germânico com o termo enche é a nieste em inglês que corresponde exatamente ao alvará das línguas escandinavas igualmente definido em grego o contraste entre outras línguas designam o contrário do jogo mediamente um adjetivo como por exemplo em latim onde não existe nenhum substantivo correspondente a sérios tal fato parece indicar que a abstração do antônimo de jogo é conceptualmente incompleta grávidas graves podem por vez designar seriedade mas não corresponde especificamente a essa acepção as línguas românticas também precisam resolver o problema com o derivado do adjetivo como a seriede do italiano ou a seriede do espanhol o francês só muito relutantemente substantivo conceito serios é um termo que possui uma existência extremamente débil do mesmo modo que o inglês serionés o ponto de partida semântico do grego é zelo ou rapidez o latim serios tem provavelmente a ideia de pesado a palavra germônica apresenta maiores dificuldades o sentido original de eros 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 é geralmente considerado como sendo combate luta e efetivamente e efetivamente em muitos casos significa luta a dificuldade surge porque no caso do inglês Ernest parece ter habido coincidência entre duas formas diferentes uma correspondendo ao inglês antigo Ernest e a outra ao nórdico antigo ou rusta que significa batalha combate individual préle ou desafio a identidade etimológica dessas duas palavras constitui uma questão em aberto portanto não procuremos resolvê-la e passaremos a nossa conclusão geral podemos talvez afirmar que na linguagem o conceito de jogo parece ser muito mais fundamental do que seu oposto a necessidade de um termo amplo capaz de exprimir o não jogo deve ter sido bem pouco intensa e as diversas expressões da seriedade não passam de uma tentativa secundária da linguagem para inventar o oposto conceptual de jogo todas elas agrupam em redor das ideias de zelo de esforço de aplicação apesar do fato de que em si mesmo todas essas qualidades podem também ser encontradas associadas ao jogo o surgimento de uma palavra para designar a seriedade significa que os homens tomaram consciência do conceito de jogo como entidade independente o processo este que como anteriormente salientarmos é bastante tardio não é portanto de se admirar que as línguas germânticas com seu conceito de jogo tão amplo e pronunciado tenham também acentuado mais fortemente o seu oposto deixando de lado o problema linguístico analisando um pouco mais atentamente a antítese jogo seriedade verificamos que os dois termos não possuem valor idêntico jogo é positivo seriedade é negativo o significado de seriedade é definido de maneira exaustiva pela negação de jogo seriedade significando ausência de jogo é brincadeira e nada mais por outro lado o significado de jogo de modo algum se define ou se esgota ser considerado simplesmente como ausência de seriedade o jogo é uma entidade autônoma o conceito de jogo enquanto tal é de ordem mais elevado do que o de seriedade porque a seriedade procura excluir o jogo ao passo de que o jogo pode muito bem incluir a seriedade capítulo 3 o jogo e a competição como funções culturais o fato de apontarmos a presença de um elemento lúdico na cultura não quer dizer que atribuamos aos jogos um lugar de primeiro plano entre as diversas atividades da vida civilizada nem que pretendemos afirmar que a civilização teve origem no jogo através de qualquer processo evolutivo no sentido de ter havido algo que inicialmente era jogo e depois se transformou em algo que não era mais jogo sendo-lhe possível ser considerado cultura a concepção que apresentamos nas páginas que seguem é que a cultura surge sobre a forma de jogo que ela é desde seus primeiros passos como que jogada mesmo as atividades que visam a satisfação imediata das necessidades vitais como por exemplo a caça tendem a assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica a vida sociável reveste-se de formas supra-biológicas que lhe conferem uma dignidade superior sobre a forma de jogo e é através deste último que a sociedade exprime suas interpretações da vida do mundo não queremos com isso dizer que o jogo se transforma em cultura e sim que em suas fases mais primitivas a cultura possui um caráter núdico que ela se processa segundo as formas no ambiente do jogo na dupla unidade do jogo e da cultura e ao jogo que cabe a primazia este é objetivamente observável passivo de definição concreta ao passo que a cultura é apenas um termo que nossa consciência histórica atribui a determinados aspectos esta concepção está próxima da de Frobenus que se refere em seu Kut Chubet africais agentes da cultura aos Enes Ans Dan Nortben Sem Alf Chenen Spieles como jogo que emerge do ser natural em minha opinião contudo Frobenus concebe as relações entre o jogo e a cultura de maneira demasiada mística descrevendo-as de modo exclusivamente vago não consegue pôr o dedo no ponto onde a cultura emerge do jogo no discurso da evolução de uma cultura quer protegendo que regredindo a relação original por nós definida entre o jogo e o não jogo não permanece imutável regra geral o elemento lúdico vai gradualmente passando para segundo plano sendo sua maior parte absorvida pela esfera do sagrado o restante cristaliza-se sob a forma de saber folclore poesia e filosofia e as diversas formas da vida jurídica e política fica assim completamente oculto por detrás dos fenômenos culturais o elemento lúdico original mas o sempre possível que a qualquer momento mesmo nas civilizações mais desenvolvidas o instituto lúdico se reafirme em sua plenitude mergulhando de vida e a massa na intoxicação de um jogo gigantesco como é natural a relação entre a cultura e jogo torna-se especialmente evidente nas formas mais elevadas dos jogos sociais onde esses consistem na atividade ordenada de um grupo ou de dois grupos opostos o jogo solitário só dentro de estreitos limites possui uma capacidade criadora de cultura conforme acima assinalamos todos os fatores básicos do jogo tanto individuais quanto comunitados enquanto se já presentes na vida animal a saber nas competições exibições representações desafios os ornamentos e pavoneios nos fingimentos e nas regras limitativas é duplamente notável que os pássaros filanogenizados filanogeneticamente são distantes dos seres humanos possuem tantos elementos em comum com estes os fazões silvestres executam danças os corvos realizam competições de voo as aves do paraíso e outras ornamentam os ninhos as aves canouras emitem suas melodias assim as competições e exibições enquanto divertimentos não procedem da cultura mas pelo contrário procedem na procedem os jogos em grupo possuem um caráter fundamentalmente antiético em geral são jogos entre duas equipes todavia as danças cortejos espetáculos podem ser inteiramente desinstituídos desse caráter antitético além disso anultético não é necessariamente sinônimo de combativo ou agonístico um canto alternado as duas metades de um coro um minueto as vozes de um conjunto musical o jogo da cama de gato tão interessante para o antropólogo pois em alguns povos primitivos implica complicados sistemas de magia são exemplos de jogo antitético que nem sempre são agonísticos embora por vezes neles seja possível verificar uma certa emulação é frequente uma atividade possuidora de um caráter autônomo como por exemplo a apresentação de uma peça de teatro ou de uma composição musical passar ocasionamente para a categoria agonística por tornar-se pretexto para uma competição sendo o prêmio conferido em função da composição ou da execução como acontecia no teatro grego apontamos entre as características gerais do jogo a tensão e a incerteza está sempre presente a pergunta dará certo? essa condição verifica-se mesmo quando jogamos paciência ou fazermos quebra-cabeças acrósticos palavras cruzadas diabo etc a tensão e a incerteza quanto ao resultado aumentam enormemente quando o elemento antitético se torna efetivamente agonístico nos jogos entre grupos a paixão de ganhar ameaça por vezes destruir a ligeireza própria do jogo e aqui surge uma distinção importante nos jogos puramente de sorte a tensão sentida pelo jogador só muito fracamente é comunicada a qualquer observador o jogo de azar constitui um curiosíssimo objeto de pesquisa cultural mas devemos considerá-lo nos inúteis para o estudo da evolução da cultura são estéreis nada acrescenta a vida do espírito mas essa situação muda logo que o jogo exige aplicação conhecimento habilidade coragem e força quanto mais difícil é o jogo maior a tensão entre os que a ele assistem é possível um jogo de xadrez fascinar os assistentes embora apesar disso ele seja estéreo para a cultura e destituído de qualquer encontro visível e a partir do momento em que um jogo é um espetáculo modelo seu valor cultural torna-se evidente mas este valor estético não é indispensável para a cultura os valores físicos intelectuais morais ou espirituais também são capazes de elevar o jogo até o nível cultural quanto maior é sua capacidade de elevar o tom a intensidade da vida do indivíduo ou do grupo mais rapidamente passará a fazer parte da civilização a representação sagrada e a competição solene são duas formas que surgem constantemente na civilização permitindo a esta desenvolver-se como jogo e no jogo imediatamente se coloca aqui o problema que aflortarmos no primeiro capítulo será legítimo fazer o conceito de jogo abranger toda espécie de competições diferentes vimos como os gregos estabeleciam uma distinção entre aliados tal fato poderia ser explicado em termos etimológicos pois a palavra evocava o aspecto infantil de maneira tão intensa que dificilmente poderia ter sido aplicada as competições séries que constituíam o núcleo central da vida social e clínica por outro lado a palavra definida competição de um ponto de vista inteiramente diferente seu sentido original parece ter sido de reunião compare-se com a praça do mercado palavra relacionada com o termo portanto nada tem a ver com o jogo propriamente dito mas a identidade social do jogo e da competição nem por isso devia de ser entrevista quando conforme vimos Platão emprega para designar as danças situais armadas do curetas para os ritmos em geral o fato de a maior parte das competições dos gregos serem realizadas com uma seriedade mortal não é a razão para separar o aganho do jogo ou para negar o caráter lúdico do primeiro a competição possui todas as características formais e a maior parte das características funcionais do jogo tanto o holandês quanto o alemão possuem uma palavra que exprime essa unidade de maneira extremamente clara respectivamente essa palavra encerra a ideia de campo de jogo campos em latim e da aposta o ec além do mais é a palavra normalmente usada nessas linhas para designar as competições cabe aqui uma nova referência ao notável testemunho do segundo livro de Samuel no qual uma luta de morte entre dois grupos era apesar disso chamada jogo sendo a palavra extraída da esfera do riso em grande número de vasos gregos podemos verificar competições entre homens armados caracterizados como a gom pela presença dos tocadores de flauta que as compunham nos jogos olímpicos havia núcleos que só terminavam com a morte de um dos contendores as tremendas todas essas razões as tremendas proezas de Thor e seus companheiros na luta contra o homem do Utogar da Ló que são chamadas leica jogo por todas as razões não parece excessivo considerar a disparidade termológica entre a competição e o jogo na língua grega como resultado de uma incapacidade mais ou menos acidental para abstrair um conceito geral que abrangeste ambos em resumo quanto a saber se temos o direito de incluir competição na categoria de jogo podemos sem hesitações responder afetivamente tal tal como todas as outras formas de jogo a competição é geralmente desprovida de objetivo quer isso dizer que a ação começa e termina em si mesmo não tendo resultado qualquer contribuição para o processo vital do grupo o popular ditado holandês segundo o qual o que importa não são as bolas de gude mas o jogo exprime este fato com grande clareza isso significa que o elemento final da ação reside antes de mais nada no resultado enquanto tal sem relação direta com o que segue o resultado do jogo como fato objetivo é insignificante em si mesmo indiferente disse que o chá da pérsia durante uma visita a inglaterra recusou-se a assistir a uma corrida de cavalos alegando saber muito bem que alguns cavalos correm mais depressa do que os outros de seu ponto de vista tinha toda a razão recusava-se a tomar parte ou numa esfera lúdica que lhe era estranho preferindo ficar de lado o resultado de um jogo ou de uma competição executando-se evidentemente os que implicam um lucro pecuniário só um interesse para aqueles que participam como jogadores ou como espectadores quer pessoalmente e no local quer como ouvintes pelo rádio ou espectadores pela televisão etc e aceitam suas regras tornaram-se parceiros do jogo e querem sê-lo para eles não é insignificante nem diferente que o vencedor seja garboso ou destampido a essência do lúdico está contida na frase alguma coisa em jogo mas esse alguma coisa não é o resultado material do jogo nem o mero fato de a bola estar no buraco mas o fato ideal de ser acertado ou de o jogo ter ganho o êxito dá ao jogador uma satisfação que dura mais ou menos tempo conforme o caso o sentimento de prazer ou de satisfação aumenta com a presença de espectadores embora essa não seja essencial para esse prazer uma pessoa que faz uma paciência sente um duplo prazer quando alguém está assistindo mas sente prazer mesmo sem isso em todos os jogos é muito importante que o jogador possa aglobar-se a outros de seus êxitos nesse sentido o pescador constitui um exemplo bem concebido voltaremos depois a este problema da autoaprovação a ideia de ganhar esta estreitamente relacionada com o jogo todavia para alguém ganhar é preciso que haja um parceiro ou adversário no jogo solitário não se pode realmente ganhar não é este o termo que pode ser usado quando o jogador atinge um objetivo desejado o que é ganhar e o que realmente ganho ganhar significa manifestar sua superioridade num determinado jogo contudo a prova dessa superioridade tem tendência para conferir ao vencedor uma aparência de superioridade em geral ele ganha alguma coisa mais do que apenas o jogo enquanto tal ganha estima conquista honrarias e essas honrarias estima imediatamente concorre para o benefício do grupo ao qual o vencedor pertence chegamos aqui a outra característica muito importante do jogo o êxito obtido passa prontamente do indivíduo para o grupo mas há um outro aspecto ainda mais importante o instinto de competição não é fundamentalmente um desejo de poder ou de dominação o que é primordial é o desejo de ser melhor que os outros de ser o primeiro e ser festejado por esse fato só secundariamente tem importância o fato de resultar da vitória um aumento do poder do indivíduo ou do grupo o principal é ganhar o exemplo mais puro de uma vitória que não implica nada visível ou aproveitável a não ser o simples fato de ganhar e aqui temos no caso do jogo de xadrez jogamos ou competimos por alguma coisa o objetivo pelo qual jogamos e competimos é antes de mais nada e principalmente a vitória mas a vitória é acompanhada de diversas maneiras de aproveitá-la como por exemplo a celebração do triunfo por um grupo com grande pompa aplausos e ovações os frutos da vitória podem ser a honra a estima o prestígio via de regra contudo está ligada a vitória alguma coisa mais do que a honra uma coisa que está em jogo um prêmio qual pode ter um valor simbólico ou material ou então puramente abstrato pode ser uma copa de ouro ou uma joia a filha de um rei ou uma soma tribo aposta que em latim pode dizer-se radium em alemão wet em inglês gage é um penhor no sentido de um objeto puramente simbólico que é atirado dentro do campo de jogo a título de desafio não é exatamente o mesmo que um prêmio qual implica a ideia de algo intressantemente valioso como por exemplo uma quantia em dinheiro embora possa ser simplesmente uma coroa de louros é curioso que as palavras prêmio preço e apreço derivem mais ou menos diretamente do latim pretio embora tenha evoluído em sentidos diferentes pretio surgiu originalmente na esfera da troca e da avaliação e pressupõe um valor o pretio justo medieval corresponde aproximadamente a ideia atual de valor e de mercado enquanto o preço permaneceu limitado a esfera econômica prêmio passou para o do jogo e da competição e apreço adquiriu o significado exclusivo do latim laus de um ponto de vista semântico é praticamente impossível delimitar o terreno próprio de cada um dessas três palavras igualmente interessante é verificar como a palavra inglesa o age salário que originalmente é idêntica à gage no sentido de um símbolo de desafio caminhou no sentido inverso do de pretio ou seja passou da esfera lúdica para a esfera econômica tornando-se sinônimo de ordenado daquilo que se ganha não jogamos para ganhar um salário trabalhamos finalmente a palavra ganhos não tem etimologicamente nada a ver com essas palavras embora semanticamente pertença tanto ao lúdico quanto ao econômico o comerciante realiza seus ganhos e o jogador também alcança seus ganhos poder-se dizer que todos os derivados da raiz latina vad caracteriza-se por um determinado sentido de paixão de sorte de audácia no que diz respeito tanto a atividade lúdica quanto a economia a pura avareza não comercia nem joga nunca arrisca e a essência do espírito lúdico é ousar correr riscos suportar a incerteza e a tensão a tensão aumenta a importância do jogo e essa intensificação permite ao jogador esquecer que está apenas jogando alguns linguistas consideram a designação grega de prêmio um derivado da mesma fecunda raiz rádio a que acabamos de nos referir de o atleta aqui uma união entre as ideias de competição luta exercício aplicação resistência e sofrimento se nos lembrarmos que na sociedade primitiva a maior parte das atividades agonísticas são a realidade agonizantes implicando severas provações tanto físicas quanto espirituais e também que existe uma íntima relação entre sendo que esta última palavra originalmente significava simplesmente competição passando mais tarde a significar luta de morte e medo veremos que atletismo também pertence ao domínio da competição seria séria que constitui nosso tema a competição não se estabelece apenas por alguma coisa mas também em e com alguma coisa os homens entram em competição para serem os primeiros em força ou destreza em conhecimentos ou riqueza em esplendor generosidade ascendência nobre ou no número de sua progenitora compete com a força do corpo ou das armas com a razão ou com os punhos desfrontando-se uns aos outros com demonstrações extravagantes com palavras fanfarronas insultos e finalmente também com Áustria Austrúcia de nosso ponto de vista a batota tendo em vista ganhar um jogo priva a ação de seu caráter lúdico destruindo-a completamente pois para nós pertence a essência do jogo que as regras sejam respeitadas que o jogo seja jogado lealmente com toda a cultura primitiva não da razão a nosso juízo moral quanto a este aspecto do mesmo modo que o espírito da tradição popular na fábula da lebre e do ouriço o papel de herói é atribuído ao mau jogador que ganha corrida graças a uma fraude muitos dos heróis da mitologia conseguem ganhar por meio da astrúcia ou graças a uma ajuda exterior Pelops suborna a origem da enomeu para que ele coloque cravos de cera nos eixos das rodas jazão e teseu passam suas provas com isto graças a ajuda de medeia e ariade gutter deve sua vitória a cegfred no malabarata os cauravas alcançam a vitória fazendo trapaças nos jogos de dados friga engana engana o otan para que este conceda a vitória aos lombardos os ases quebram o juramento que fizeram aos gigantes em todos esses casos o ato de superar o outro em astúcia fraudulentemente tornou-se ele próprio o motivo da competição como se fosse um novo tema lúdico a indeterminação das fronteiras entre o jogo e a seriedade tem um exemplo perfeito na expressão jogar na bolsa o jogador de roleta não terá dúvida alguma em reconhecer que está jogando mas já o mesmo não sucederá com o corretor de valores este último sustentará que a compra e venda ao saber das altas e baixas da bolsa fazem parte das coisas sérias da vida ou pelo menos da vida negócios e constitui uma função econômica da sociedade em ambos os casos o fator operante é a esperança do lucro mas enquanto no primeiro caso o caráter puramente fortuito da coisa é geralmente reconhecido não obstante todos os sistemas no segundo o jogador ilude-se a si mesmo com a ideia de que é capaz de prever a tendência futura do mercado seja como for enfim a diferença de mentalidade entre ambos os casos a este respeito merece referência ao fato de duas formas de acordo comercial baseado na expectativa de um cumprimento futuro terem origem direta da poça de tal modo que continua sendo uma questão em aberto se ao que surgiu o primeiro foi o espírito lúdico ou o interesse levado a sério o final da idade média assiste tanto em gênero como em antuérpia ao surgimento do seguro de vida sobre a forma de aposta sobre as futuras eventualidades de caráter não econômico apostava-se por exemplo sobre a vida e a morte de pessoas o nascimento de um menino ou menina o resultado de viagens e peregrinações a conquista de várias terras praças fortes ou cidades este tipo de contrato embora houvesse já assumido um caráter puramente comercial foi diversas vezes proibido sobre a alegação de tratar-se de jogo ilegal entre outros por Carlos V apostava-se sobre a escolha de um novo papa tal como hoje aposta em corridas de cavalos e ainda nos séculos os contrastos de seguro de vida eram conhecidos pelo nome de apostas os estudos antropológicos tem mostrado de maneira cada vez mais clara que normalmente a vida social primitiva assentava na estrutura agonística e antitética da própria comunidade e que todo o mundo espiritual deste tipo de comunidade corresponde a este profundo dualismo por todo o lado encontra-se vestígio desse fato a tribo é dividida em duas metades apostas chamadas fatrias pelos antropólogos as quais são preparadas pelas mais rigorosas exaxomia a distinção entre os dois grupos é estabelecida também pelo totem termo de emprego um tanto duvidoso fora do terreno específico a que pertence mais muito útil para o uso científico um indivíduo pode ser homem corvo ou homem tartaruga adquirindo assim todo um sistema de obrigações tabus costumes e objetivos de verenação próprios da ordem do corvo ou da tartaruga conforme for o caso entre as duas metades da tribo as relações são de competição e rivalidade mas ao mesmo tempo de ajuda recíproca e multa prestação de bons serviços o conjunto dessas relações transforma toda a vida pública da tribo numa interminável série de cerimônia formuladas com a maior precisão e cumpridas com maior rigor o dualismo que diversifica as duas metades se estende a todo o mundo conceptual e imaginativo da tribo todas as criaturas todas as coisas tem seu lugar em outro dos dois lados de tal modo que todo o cosmo é abrangido por essa classificação ao lado dessa divisão tribal surge o dualismo do sexo que pode também exprimir-se num dualismo cosmo de caráter geral como entre os chineses o yin e o yang respectivamente o princípio feminino e o princípio masculino cuja alternância e cooperação mantém o ritmo da vida segundo alguns autores a origem deste dualismo sexual como sistema filosófico assentaria numa divisão efetiva da tribo em grupos de rapazes e moças que se encontravam por ocasião das grandes festas das estações cortejando-se reciprocamente em forma ritual com cantos alternados e danças por ocasião dessas festividades entra plenamente em jogo o espírito de competição entre as duas metades opostas da tribo ou entre os dois sexos em nenhuma grande cultura a importantíssima influência civilizadora dessas competições festivas foi mais claramente elucinada do que no caso da China antiga graças ao trabalho de Márcio Granit baseando a sua reconstrução numa interpretação antropológica dos cantos situais da China antiga Grant conseguiu elaborar um estudo das fases primitivas da cultura chinesa notável tanto por sua simplicidade quanto por seu rigor científico segundo Granit na fase mais primitiva os clãs rurais celebravam as festas das estações por meio de competições destinadas a favorecer a fertilidade e o amadurecimento das colheitas é fato bem concebido que essa é uma ideia subjacente a maior parte dos primitivos no espírito do homem primitivo toda cerimônia corretamente celebrada todo jogo ou competição ganho de acordo com as regras todo sacrifício devidamente realizado está intimamente ligada a aquisição pelo grupo de uma nova propriedade se os sacrifícios e as danças foram concluídos com sucesso podemos ficar certos de que tudo está bem que os poderes superiores nos são propícios que a ordem cósmica está salvaguarda que o bem-estar social está garantido para nós e aos nossos evidentemente esse sentimento não deve ser pensado como resultado final de uma série de deduções racionais trata-se de mais de uma consciência da vida de um sentimento de satisfação cristalizado e uma fé mais ou menos formulada pelo espírito todas essas formas de competição atestam repetidas vezes suas relações com o ritual pela crença constante de que são indispensáveis para a harmoniosa sucessão das estações o amadurecimento das colheitas e a prosperidade de todo o ano dado que o resultado da competição o fato dela ser concluída com êxito é considerado capaz de influenciar o curso da natureza segue-se de pouca importância qual o tipo especial de competição através do qual se chega nesse resultado o que importa é o fato de ganhar em si mesmo toda vitória representa isso é realiza para o vencedor o triunfo dos poderes e benefícios sobre os malefícios e ao mesmo tempo a salvação do grupo que a obteve a vitória não se limita a representar essa salvação mas torna-se algo de efetivo de onde se segue que o resultado do benefício tanto possa vir dos jogos de pura sorte como dos jogos cujo resultado é decidido pela força a habilidade ou a esperteza a sorte pode ter um significado sagrado os dados podem significar e determinar os desígnios divinos é um meio tão eficaz de influenciar os deuses como qualquer outra forma de competição e não há dúvida que podemos até ir mais longe afirmando que para o espírito humano as ideias de felicidade de sorte e de destino podem parecer estar muito mais próximas do que o domínio do sagrado para compreender essas associações mentais basta ao homem moderno pensar nessas espécies de fúteis augúrios que todos nós costumamos praticar durante a infância sem nem realmente acreditar e que podem perfeitamente ocorrer no caso de um adulto completamente equilibrado e nada dado a surpreender regra geral não lhe atribuímos grande importância e é pouco frequente encontrar na literatura exemplos dessas futilidades mas há na ressurreição de Tolstói um trecho de onde um dos juízes ao enfrentar o tribunal disse silenciosamente para si se o número de passos que eu der até chegar à minha cadeira for par hoje não terei dor de estômago há muitos povos que colocam o jogo de dados no número de práticas religiosas por vezes as sociedades divididas em fátreas exprimem sua estrutura dualistas nas duas cores do seu tabuleiro de jogos ou de seus dados a palavra são escritas dilton significa ao mesmo tempo lutar e jogar dados existem grandes afinidades entre os dados e as flechas no malhabartra o próprio mundo é conhecido como um jogo de dados que Silva joga com sua esposa as estações RTU são representadas sobre a forma de seis homens jogando com dados de ouro e prata também a mitologia germânica faz referência a um jogo jogado pelos seus deuses em um tabuleiro quando o mundo foi ordenado os deuses reuniram-se para jogar dados e quando ele renascer de novo após sua destruição os ases rejuvenescidos voltarão a encontrar os tabuleiros de jogo em ouro que originalmente possuíram a ação principal do malhabartra assenta no jogo de lados jogados pelo rei contra os cauravas no livro acima referido Held tira desses fatos diversas conclusões de caráter etnológico de nosso ponto de vista o mais importante é o lugar onde o jogo é executado geralmente é um simples círculo traçado no solo o círculo enquanto tal todavia reveste-se de um significado mágico é traçado com o maior cuidado sendo tomada toda espécie de precauções contra a possibilidade de haver batuta não é permitido aos jogadores deixarem o terreno antes de terem cumprido todas as suas obrigações mas por vezes é provisoriamente erigido um recinto especial para o jogo e esse recinto é considerado terreno sagrado o malhabratra consagra todo um capítulo a ereção do recinto dos dados no qual os pandavas deverão desfrontar seus adversários em conclusão os jogos de azar tem o seu lado sério fazem parte integrante do ritual e tacito cometer um erro ao se espantar por ver o germano jogando dados com todo o empenho como se fosse uma ocupação séria mas quando a afirmação de Held de que deve concluir-se do significado sagrado dos dados que não temos o direito de incluir na esfera lúdica os jogos das culturas primitivas incluindo-me mas a rejeitá-la formalmente e pelo contrário o caráter lúdico do jogo de dados lhe confere no ritual um lugar tão importante os fundamentos agonísticos da vida cultural da sociedade primitiva só foram esclarecidos a partir do momento em que a etnologia foi enriquecida por uma rigorosa descrição que são dos curiosos costumes de certas tribos índias da Colômbia britânica que se tornaram conhecidas sob o nome de Potlant XX em sua forma mais típica encontrada na tribo dos Qualquitli o Potlant é uma grande festa solene durante a qual um dos grupos com grande pompa e cerimônia faz ofertas em grande escala ao outro grupo com finalidade expressa e demonstrar sua superioridade a única retribuição esperada pelos doadores é que devida pelos que recebem consiste na obrigação de esses últimos darem por sua vez uma festa dentro de um certo período se possível ultrapassando a primeira esse curioso festival de donativos domina toda a vida comunitária das tribos que o praticam os rituais as leis as artes qualquer acontecimento importante pode servir de pretexto para uma Potlant seja um nascimento uma morte um casamento uma cerimônia de iniciação ou de tatuagem a construção de um túmulo etc é costume o chefe oferecer uma Potlant sempre que constrói uma casa ou um totem no Potlant as famílias ou os clãs apresentam-se sob sua forma mais brilhante cantando suas canções sagradas e exibindo suas máscaras enquanto os feiticeiros possuídos pelo espírito dos clãs entregam-se a sua fúria mas o principal é sempre a distribuição de bens o promotor da festa dissipa nessa todas as posses do seu clã contudo o fato de que participarem da festa dá aos outros clãs a obrigação de oferecer uma Potlant em escala ainda mais grandiosa caso contrário destrói seu nome sua honra seu emblema e seus tótens e até seus direitos civis e religiosos o resultado de tudo isso é que as posses de toda a tribo vão circulando por entre as grandes famílias ao acaso supõe-se que originariamente a Potlante fosse sempre realizada entre duas fátrias da mesma tribo quem oferece uma Potlante demonstra sua superioridade não apenas devido a pródiga distribuição de riquezas mas também isso é ainda mais impressionante pela distribuição completa de seus bens só para mostrar que pode passar sem eles além disso essas distribuições são levadas a efeito de acordo com um ritual dramático e acompanhadas por altivos desafios a ação assume sempre a forma de uma competição se um chefe quebra um pote de cobre ou queima uma pilha de mantas ou estraçalha uma canoa seu adversário fica na obrigação de destruir pelo menos o mesmo e se possível mais os destroços são enviados ao rival como provocação ou exibidos como sinal de honra conta-se dos Tlingit tribo aparentada aos Kuaiki que quando um chefe queria defrontar um rival matava um certo número de seus escravos e o outro para vingar-se tinha que matar um número ainda maior dos seus encontra-se em todo mundo vestígios mais ou menos visíveis dessas competições feita da mais desenfreyada prodigalidade e tendo sempre como apogeu a frívola desconstrução de bens pessoais marcel maus fala da presença da melanésia de costumes exatamente idênticos ao potlante em seu ensaio sur ledon aponta vestígios de costumes semelhantes nas culturas da grécia da roma e da germânia da antiguidade granê apresenta exemplos de competições tanto de doação como de instituição na tradição chinesa primitiva na arábia pagando os tempos pré-islâmicos essas competições tinham um nome especial o que prova sua existência como instituição formal são chamadas muagara o nome actions da terceira forma do verbo agara que nos velhos dicionários os quais nada sabiam do pano de fundo etnológico recebe a definição de rivalizar em glória cortando as patas do camelo maus resume mais ou menos o tema tratado por held da seguinte maneira o mahabartra é uma história de um gigantesco potlante o potlante e tudo quanto com ele se relaciona tem como centro de interesse a vitória a afirmação da superioridade e a aquisição de glória ou prestígio e por menor mas não destituído de importância a vingança em todos os casos mesmo quando é apenas uma pessoa que oferece a festa a dois grupos numa situação de oposição mas ligados por um espírito que é ao mesmo tempo de hostilidade e de amizade para compreender essa atitude ambivalente é preciso reconhecer que os mais importantes no potlante é ganhá-lo os grupos adversários não disputam riquezas nem poder competem apenas pelo prazer de exibir sua superioridade em resumo pela glória no casamento de um chefe mamalê cala descrito por boas o grupo anfitrião declara-se pronto a iniciar o combate querendo com isso designar a cerimônia no final o futuro sogro concede a mão de sua filha o potlante possui também alguma coisa de um combate um elemento de provação e sacrifício a solenidade decorre sob a forma de um ritual acompanhado de antífonas e danças de massacrados esse ritual é exatamente rigoroso basta a menor infiltração para invalidar tudo a tosse ou riso são castigados com severas penalidades o mundo espiritual no interior do qual se realizam essas cerimônias é o mundo da honra da pompa da fanfanronice e do desafio é o mundo que cavalaria e de heroísmo dominado pelos brasões e nomes ilustres onde a prima a nobreza de linhagem não é o mundo dos cuidados e das subsistências cotidianas do cálculo das vantagens e da aquisição de bens úteis aqui as aspirações voltam-se para o prestígio dentro do grupo para o lugar de destaque quaisquer sinais de superioridade as relações e obrigações recíprocas das duas fratrias dos tlinquites são designadas por uma palavra que significa manifestar respeito essas relações estão constantemente sendo expressadas em ações concretas mediante a troca de serviços presentes tanto quanto me consta a antropologia procurar explicar o potlante sobretudo em termos de magia e de mito um excelente exemplo dessa tendência é o livro de Locker de Serpente em Kawakil Religion sem dúvida alguma o potlaste está intimamente ligado às concepções religiosas da tribo que o pratica todas as ideias características relativas à comunicação com os espíritos a iniciação a identificação do homem com os animais etc manifestam-se constantemente no potlaste mas tal fato não nos impedem de compreendê-lo enquanto fenômeno sociológico sem quaisquer relações com o sistema religioso definido basta que nós nos imaginemos integrados numa sociedade inteiramente dominada por aqueles impulsos incentivos primários que em fases mais civilizadas correspondem à mentalidade do adolescente uma tal sociedade será dominada sobretudo pela honra do grupo a admiração pela riqueza e pela liberdade a confiança a amizade e dará grande importância aos desafios às apostas e à proezas de todo gênero competições aventuras e a perpétua glorificação do eu mediante a exibição de uma estudada indiferença pelos valores materiais em resumo o espírito do potlaste é aparentado aos pensamentos e sentimentos da adolescência pondo de lado quaisquer relações que possam ter com o potlaste autêntico é tecnicamente organizado como ato ritual uma competição que consiste em distribuir ou destruir sua própria propriedade e é uma coisa psicologicamente muito compreensível é por isso que exemplos desse gênero que não se baseiam num sistema religioso definido assumem uma importância toda especial como aquele que é contado por Malnier e apareceu há alguns anos num jornal egípcio houve uma briga entre dois ciganos a fim de resolvê-la solenemente mandaram reunir toda a tribo passando então cada um deles a matar suas próprias ovelhas depois que queimaram todas as notas de banco que possuíam finalmente um dos contenedores vendo que ia perder vendeu imediatamente seus seis burros e com o produto da venda conseguiu levar a melhor qual foi a casa a buscar os burros sua mulher se pôs à venda e por causa disso ele apunhalou é evidente que em todo esse triste caso estamos perante de algo inteiramente diferente de uma explosão espontânea de paixão trata-se de um costume estabelecido dotado de um nome próprio que Malnier traduz em francês por Vantandice nome que me parece apesar de grandes afinidades com Moacara pré-islâmico acima referido não há motivo para procurar qualquer espécie de fundamento religioso para esse caso o princípio subjacente a todos os estranhos costumes relacionados com Potlach é do meu ponto de vista pur e simplesmente instinto agonístico todos eles devem ser antes de mais nada e principalmente encarados como expressão violenta da necessidade humana de lutar uma vez admitido esse princípio poderemos chamá-los de sentido restrito jogo um jogo sério funécio fatal e sangrento sagrado mas que mesmo assim continua sendo aquela atividade lúdica que nas sociedades primitivas eleva o indivíduo ou a personalidade coletiva a um plano mais alto tanto Maus como Davi já há muito tempo que chamam a atenção para o caráter lúdico do Plotach embora o encarassem de um ponto de vista inteiramente diferente para Davi se desbruça sobre o aspecto jurídico do fenômeno e se preocupa apenas em mostrar que o Potlach é o costume criador de leis as sociedades que os praticam se assemelham a grandes casas de jogos onde como resultado das diversas apostas e desafios forja-se reputação de cada um e fortunas inteiras mudam de mãos consequentemente quanto Held conclui que os jogos de dados e o primitivo jogo de xadrez não constituem autênticos jogos de sorte por pertencerem ao domínio do sagrado e serem uma expressão do princípio do Potlach sinto-me tentado a inverter seu argumento dizendo que eles pertencem ao domínio do sagrado precisamente devido ao fato de serem autênticos jogos quando Tito Livio deplora o luxo extravagante que se transformava numa competição desenfreada quando Cleópatra leva a melhor de Marco Antônio dissolvendo sua pérola em vinagre quando Felipe da Borganha faz culminar uma série de banquetes de sua corte com as festas dos Vuex do Ifaizan em Lille quando os estudantes holandeses se entregam por ocasião de certas solenidades à destruição ritual de taças e copos em todos esses casos encontramos-nos em diferentes formas adequadas às respectivas épocas e civilizações perante puras manifestações do espírito do Plotaxi e seria talvez mais simples e mais verdadeiro considerar o Potlache a forma mais evoluída e explícita de Jota uma necessidade humana a qual poderíamos chamar o jogo pela honra e a glória um termo técnico como Potlache uma vez adotado pela linguagem científica torna-se demasiado facilmente um rótulo considerado suficiente para classificar e arrumar definitivamente um fenômeno o caráter lúdico do ritual dos dons encontrado em todas as partes do mundo ficou plenamente esclarecido por Malionovski que nos oferece em seu Magistral Argonauts of the Western Pacific a viva e extremamente circunstanciada descrição do chamado sistema Kula observado entre os indígenas das ilhas Trobriante os seus vizinhos da Melanésia o Kula é uma expedição marítima ritual que em épocas fixas parte de um dos grupos de ilhas a leste da Nova Guiné com dois sentidos opostos sua finalidade é a troca entre diversos tribos de determinados objetos destituídos de valor econômico mas muito apreciados como ornamentos preciosos e de elevada reputação esses ornamentos são colares de conchas vermelhas e braceletes de conchas brancas muitos deles recebem nomes tal como as gemas mais famosas da história do ocidente mediante o Kula eles são temporariamente transferidos da posse de um grupo para o de outro o qual adquire assim a obrigação de dentro de um determinado período transferir-lo para o seguinte para o seguinte elo da cadeira de Kula os objetos tem um valor sagrado e são dotados de virtudes mágicas e cada um possui uma história contando as circunstâncias da primeira vez que foi conquistado etc alguns deles são de tal modo preciosos que sua entrada no ciclo dos dons causa grande sensação todo o processo é acompanhado por diversos tipos de formalidades de fentins a atos de magia numa atmosfera de confiança e de obrigação recíproca oferece a mais ampla hospitalidade e no final da cerimônia todos consideram ter recebido seus quinhão de honra e de glória as viagens são muitas vezes aventurosas e semeadas de perigos todo o tesouro cultural dessas tribos está ligado ao Kula ao qual domina o entalhamento ornamental das canoas e poesia o código de honra e de boas maneiras por vezes as viagens do Kula são acompanhadas por uma pequena medida de comércio de produtos úteis mas apenas de modo acessório talvez nenhuma sociedade primitiva apresente as características de um jogo nobre de maneira mais pura que estes papoas da melanésia a competição exprime-se sobre uma forma tão pura e sem misturas que parece ser superior a iúdos a todos os costumes semelhantes praticados por povos de civilizações muito mais avançadas podemos reconhecer nas raízes desse ritual sagrado a imperecível necessidade humana de viver em beleza e só o jogo é capaz de satisfazer essa necessidade um dos mais fortes incentivos para atingir a perfeição tanto individual quanto social é desde a vida infantil até os aspectos mais elevados da civilização é o desejo que cada um sente de ser elogiado e homenageado por suas qualidades elogiando o outro cada um elogia a si próprio queremos ser honrados por nossas virtudes queremos a satisfação de ter realizado corretamente alguma coisa realizar corretamente alguma coisa equivale a realizá-la melhor que os outros atingir a perfeição implica que essa seja mostrada aos outros para merecer o reconhecimento o mérito tem que ser manifesto a competição serve para que cada um possa dar provas de sua superioridade e isso se verifica principalmente na sociedade primitiva é evidente que nas épocas primitivas a virtude que pode tornar o indivíduo digno de honra não é o ideal abstrato de perfeição moral medido pelos mandamentos de um poder divino e supremo a ideia de virtude conforme mostra a palavra que a designa nas linguagens germânicas continua em sua conotação corrente ligada a ideocracia de uma coisa o alemão turgente e o holandês deug correspondem diretamente aos verbos talguem e delguem que significa ser capaz de uma coisa e se há coisa verdadeira e autêntica dentro da própria espécie é nesse sentido do grego e do alto médio alemão turgente todas as coisas possuem umas que lhe é específica que é própria de sua espécie o cavalo o cão o olho o machado o arco possui cada um sua virtude própria a força e a saúde são virtudes do corpo assim como a sagacidade e a inteligência são as do espírito a virtude de um homem de qualidade consiste numa série de propriedades que o tornam capaz de lutar e de comandar entre estas ocupam um lugar eminente a generosidade a sabedoria e a justiça é perfeitamente natural que em muitas línguas a palavra que designa virtude derive de uma ideia de masculinidade ou virilidade como por exemplo no latim virtus que durante muito tempo conservou-se no sentido de coragem até o momento em que o pensamento cristão se tornou predominante o mesmo se passa com o árabe muruar o qual do mesmo modo que o grego abrange todo o complexo semântico da força valentia riqueza direito boa conduta moralidade urbanidade boas maneiras generosidade e perfeição moral em toda sociedade primitiva que seja saudável baseia-se na vida tribal de guerreiros e nobres floresce um ideal de cavalaria e conduta cavalheiresca que seja na Grécia Antiga ou na Arábia no Japão ou na Europa cristã da Idade Média e o ideal viril da virtude está sempre ligado à convicção que a honra para ser válida deve ser publicamente reconhecida sendo que esse reconhecimento se necessário imposto pela força mesmo mesmo em Aristóteles a honra ainda é chamada de o preço da virtude e é evidente que seu pensamento está muito acima do nível da cultura primitiva para ele a honra não é o fim nem o fundamento da virtude e sim a medida natural destas os homens aspiram a honra para se convencerem de seu próprio valor e de sua virtude aspiram-se a ser honrados por seu próprio valor por aqueles que tem a capacidade de julgar A formação em vista da vida aristocrática conduz a formação para a vida no Estado e para o Estado Também aqui a palavra não possui ainda um sentido puramente ético continua significando antes a capacidade do cidadão para suas tarefas na polis conversando ainda grande parte de sua importância primitiva a ideia nela originalmente contida de exército por meio de uma competição A ideia segundo no qual a nobreza se baseia da virtude está desde o início implicada em ambos os conceitos e permanece sempre através de sua evolução mudando apenas o significado da virtude à medida que a civilização vai evoluindo A ideia de virtude vai gradualmente adquirindo outro conteúdo eleva-se o nível ético e religioso A nobreza que primitivamente seguiu seu ideal de virtude limitando-se a ser valente e reivindicar-se da sua honra precisa agora se pretende continuar à altura de sua missão e de si mesma ou enriquecer o ideal da cavalharia assimilando que está os padrões mais elevados da ética e da religião ou entanto limitar-se a cultivar uma aparência exterior de vida perfeita e honra sem mácula através da pompa da magnificência e das maneiras requintadas o elemento lúdico que originalmente foi um fator autêntico da formação de sua cultura é agora apenas uma simples exibição sem fundamentos O nobre demonstra sua virtude por meio de proezas de força destreza coragem engenho sabedoria riqueza ou generosidade na falta destas pode ainda distinguir-se numa competição de palavras isso é ele mesmo louva as virtudes das quais deseja superar seus rivais ou manda que elas sejam louvadas por um poeta ou por um arauto Esta exaltação da própria virtude como forma de competição transforma-se muito naturalmente em depreciação da do adversário o que por sua vez passa a ser um outro tipo de competição É extraordinária a importância do papel que essas fanfarronadas e utrases ocupam nas mais diversas civilizações Seu caráter lúdico é indiscutível basta lembrar do comportamento dos garotinhos para classificarmos esse torneio de insultos como uma forma de jogo Não o bastante é preciso estabelecer uma curiosa distinção entre os torneios formais de fanfarronadas ou insultos e as invectidas mais espontâneas que costumam iniciar ou acompanhar o combate armado Embora não seja nada fácil traçar essa linha divisória Segundo antigo texto chineses a batalha é uma confusa mistura de fanfarronadas insultos altruísmos e cumprimentos Trata-se mais de uma competição com armas mortais um choque de honras ofendidas do que um combate armado Há toda uma série de atos alguns dos quais caráter bastante extraordinário possuidores de um significado técnico como marca de vergonha ou de honra para aquele que o pratica ou a sofre Assim o gesto de desprezo de remo saltando por cima da muralha de Rômulo da alvorada da história de Roma constitui segundo a tradição militar chinesa um desafio obrigatório Uma variante desse gesto mostra o guerreiro cavalgando até o portão do inimigo e calmamente contando as tábuas com seus chicotes Situação na mesma tradição os cidadãos de Melks que encontra-se sobre as muralhas sacudiram o pó dos chapéus quando os sitiantes dispararam seus canhões Voltaremos mais adiante a tratar desse tipo de atitude quando tratarmos do elemento agonísticos ou mesmo lúdico da guerra O que nesse momento nos interessa é a Joudi Jactane em regra Mal seria necessário assinalar que essas práticas se relacionam intimamente com Potlatch Entre os indígenas das Trombiantes conforme relata Malinovski encontra-se formas intermediárias entre os torneios de jactância e as competições de riqueza O valor atribuído aos alimentos não depende apenas da sua utilidade mas também de suas qualidades como meio de ostentação e de riqueza As habitações são construídas de maneira a permitir que se veja o exterior tudo o que o cercam e que se avalie sua riqueza olhando através dos largos interstícios das tábuas Os melhores alimentos são postos em evidência e os exemplares especialmente valiosos são emoldurados ornamentados com cores vivas e pendurados do lado de fora da habitação Na aldeia onde reside um grande chefe os membros comuns da tribo tem de cobrir suas habitações com folhas de coqueiro para não competirem com a do chefe Encontramos nas lendas chinesas um eco de costumes semelhantes na narrativa do festim do mau rei Xuxin que mandou erguer uma montanha de alimentos sobre a qual poderia passar um carro e mandou escavar um lago cheio de vinho onde podiam navegar barcos à vela Um letrado chinês descreve o desperdício que acompanha com os torneios populares de fanfarronices A competição pela honra pode também como na China assumir uma forma invertida transformando-se numa competição de boas maneiras A palavra que designa essa última jeng significa a letra ceder o lugar a outra Derrota-se o adversário por ter melhores maneiras ou por lhe dar precedência Possivelmente é na China que a competição de cortesia é mais formalizada mas pode ser encontrada em toda parte do mundo Podemos considerá-la uma competição de fanfarronice invertida pois a razão dessa exibição de delicadeza para com os outros é um profundo interesse pela própria honra Existe em árabe um parantesco semântico entre honra virtude elogio e glória exatamente como em grego as mesmas ideias gravitam em torno da no árabe a ideia central é ira que pode ser traduzida por honra desde que seja tomada em sentido extremamente concreto a principal exigência de uma vida nobre é a obrigação de preservar a integridade e a segurança de sua honra de outro lado supõe-se que o adversário esteja animado por um ardente desejo de destruir e degradar nosso nossa ira com insultos tal como na Grécia também aqui qualquer superioridade física social ou moral constitui um fundamento de honra e de glória sendo portanto elemento de virtude o árabe tira a glória de suas vitórias e sua coragem no número de seus filhos ou de seu clã de sua liberdade sua autoridade sua força a acuidade de sua vista ou a beleza de seu cabelo tudo isso compõe sua superioridade sobre os outros e consequentemente sua autoridade e seu prestígio os ultrajes e insultos dirigidos ao adversário ocupam um lugar importante nessa exaltação e possuem a designação técnica de ídia as lutas pela honra os mufakara costumam ser realizadas em datas prefixas ao mesmo tempo que as feiras anuais depois das peregrinações as competições tratavam-se entre tribos ou clãs inteiros ou entre indivíduos sempre que aconteciam dois grupos se encontravam tratavam-se entre eles uma justa de honra havia o porta-voz oficial para cada grupo o shair poeta ou orador que desempenhava um papel importante esse costume possuía um caráter nitidamente ritual servindo para manter acesas as poderosas tensões sociais que davam unidade à cultura árabe pré-islâmica mas o surgimento do islão veio atenuar esse antigo costume conferindo-lhe uma nova dimensão religiosa ou reduzindo-o a um divertimento da corte nos tempos do paganismo era frequente o Mufakara terminar num massacre e numa guerra tribal o Munafara é fundamentalmente uma forma de competição na qual as duas partes em presença defendem sua honra perante o juiz ou um árbitro o verbo que a palavra se deriva possui as conotações de decisão e julgamento estabelece um prêmio ou um tema de discussão como por exemplo saber quem é a ascendência mais nobre sendo o prêmio uma centena de camelos tal como num tribunal as partes levantam-se e sentam-se alternadamente e para tornar o ato mais impressionante cada uma delas é defendida por testemunhas ajuramentadas mais tarde na época islâmica era frequente os juízes recusar-se a julgar as partes com litígio eram ridicularizadas como dois loucos cheios de más intenções às vezes o Munafara era realizado o inverso formavam-se clubes com o fim específico de primeiro representar o Mufacara torneio de honra e depois o Munafara invectidas recíprocas que muitas vezes terminavam numa luta à mão armada na tradição grega encontra-se numerosos vestígios de torneios de injúrias cerimônias e solenes alguns atores afirmam que a palavra iambus significa originalmente sarcasmos estão especialmente relacionadas com os cantos públicos de insultos e sarcasmos que fazem parte da Lestas Demeter e Dionísio julga-se que foi a partir dessa tradição de troca em público que surgiu a sátira de arquílogo cuja recitação acompanhada por música era incluída nas competições a poesia jâmbica passou assim de um costume imemorial de natureza ritual a instrumento de crítica pública mesmo o tema dos diatribes contra as mulheres parece constituir um vestígio dos cantos alterados de sarcasmo entre os homens e as mulheres que eram realizados do discurso das festas de Demeter e apoio devem estar na base desses costumes um jogo sagrado de emulação pública também a tradição da antiguidade germânica apresenta vestígios muito antigos de duelos de injúrias na história de Albion na corte na corte do Gépidas que foi manifestadamente recolhida por Paulo o diácono das canções épicas os chefes lombardos foram convidados para um banquete real por Turisindo rei do Gépidas quando o rei começa a lamentar seu filho Turismundo morto em combate contra os lombardos até que seu outro filho se levanta e começa a cobrir os lombardos de injúrias chamando-lhes de égua de pés brancos acrescentando que cheiravam mal até que um dos lombardos responde vai ao campo de batalha em Asfield onde poderá verificar a valentia e como essas éguas se defendem lá onde estão os ossos de teu irmão espalhados pelo campo como os ossos de uma velha pileca o rei evita que os dois partissem para as vias de fato e o banquete foi levado a um fim feliz essas últimas palavras revelam claramente o caráter lúdico da altercação não resta dúvida que se trata de um exemplo de torneio de insultos esse existe também na literatura nórdica arcaica sob uma forma especial chamada mandjanaor que significa comparação dos homens faz parte da festa do juu do mesmo modo que a competição de juramentos um exemplo é a saga de Osvar Ode Osvar Ode está incógnito de visitar a corte de um rei estrangeiro e aposta sua cabeça que é capaz de vencer na bebida dois dos homens do rei a cada vez que um deles passa o corno de beber ao seu rival vangloria-se de qualquer heróico feito de guerra em que esteve presente enquanto o outro se deixa ficar vergonhosamente ao canto do lume junto com as mulheres às vezes são dois reis que procuram vencer um ao outro em linguagem jactanciosa uma das canções dos Eda o Arbarulogio trata-se de competições desse gênero entre Thor e Odin devemos também incluir o mesmo gênero às disputas de Loki com Asis durante uma sessão de bebida o caráter ritual dessas competições é revelado pela referência expressa ao fato de recinto onde elas se realizam ser num grande lugar de paz e de nele não ser permitido a ninguém exercer violência contra o outro diga-se o que disser embora todos esses exemplos sejam redações literárias de temas pertencentes a um passado muito remoto a existência de um pano de fundo ritualístico é demasiado evidente para que possa considerá-los apenas o produto de uma ficção poética mais tardia as lendas primitivas irlandesas do Porco Demec Datlo e a festa de Bricred acrescentam uma comparação de homens semelhantes devriess está certo da origem religiosa de Manajafajor a importância que era atribuída a esse gênero de insultos e ilustrada da maneira evidente pelo caso de Arald Jorson que queria empreender uma expedição punitiva contra a Islândia por causa de um simples epigrama de que foi vítima Bell Roof na saga do mesmo nome é durante uma estadia na corte do rei da Dinamarca insultuosamente desafiada por um fervent que lhe conta suas proezas passadas as línguas germânicas antigas possuem uma palavra especial para designar essa cerimônia de insultos e fanfarronadas quer ela seja um prelúdio a um combate armado ligado a um torneio quer seja apenas parte do divertimento de uma festa a palavra é gelp gelpan em inglês antigo esse substantivo significa glória pompa arrogância etc e em médio alto alemão significa clamor troça escárnio o dicionário de inglês ainda tem aplaudir louvar como significados obsoletos de gelp que hoje está reduzido ao latir dos cães e vanglória para o substantivo o francês primitivo tem um equivalente aproximado de gelp gelpan em gab gaber de origem incerta gab significa troça escárnio especialmente como prelúdio a um combate ou como parte de um banquete gaber é considerado uma arte em sua visita ao imperador de constantinopla carlos magno e seus doze paladinos encontraram doze leitões prontos após a refeição e por sugestão de carlos magno dedicaram-se a gaber antes de dormir ele mesmo deu o exemplo e veio depois a vez de rolando que aceitou de bom grado dizendo que o rei Hugo se digne emprestar-se suas trompas e sairei da cidade tocando com tal força que todas as portas saltarão de seus gonzos se ele me atacar falorei rodar com tamanha violência que seu manto de armarinho desaparecerá e seus bigodes pegaram fogo a crônica rimada de geofroid gaimar sobre o rei guilherme o ruivo da inglaterra mostra esse empenho numa competição semelhante com walter tirel seu futuro assassino ao que parece a fanfarronada e o escárnio tomaram mais tarde nos torneios o papel que competia aos arautos estes glorificavam os feitos de armas de seus senhores louvavam suas linhagens e por vezes escarneavam das damas regra geral os arautos são desprezados tratados como mendigos e vagabundos no século no século 16 o gabir ainda é controlado como diversão social coisa que no fundo sempre havia sido malgrado sua origem ritualística disse disse que o duque de anjo encontrou no amandes de gaul uma referência a esse jogo e decidiu jogá-lo com os membros da sua corte mas buze de abuze opunha-se a replicar o duque assim foi estabelecido como regra que todas as partes fossem consideradas iguais e que nenhuma palavra fosse considerada ofensa apesar disso esse jogo acabou por dar origem a uma intriga no final do qual perfil do anjo levou buze a perder a noção de competição como um dos elementos principais da vida social esteve sempre associada em nosso espírito a ideia da civilização grega muito antes de terem a sociologia e a antropologia ser apercebido da extraordinária importância do fator agonístico em geral Jacob Burr Carnad criou a palavra agonal e descreveu sua importância como uma das características principais da cultura helênica toda vida não possuía a preparação necessária para compreender a amplitude do plano de fundo sociológico do fenômeno pensou que os hábitos agônicos eram seguido pelo homem colonial ou agonal o qual por sua vez foi sucessivamente substituído pelo homem do século 5 pelo homem do século 4 e finalmente depois de Alexandre pelo homem helenístico O período colonial ou agonal é portanto o século 6 antes de Cristo ou seja a época de expansão helênica e dos seus jogos nacionais aquilo que chama o agonal é o impulso tal como nenhum outro jamais conheceu não é de se espantar que as concepções de Bruchard d'Arte tenham sido limitadas pela filosofia clássica sua grande obra publicada postumamente sob o título de Giesch foi elaborada a partir de uma série de conferências proferidas na Universidade da Brasileia durante a década de 1880 numa época em que não havia uma sociologia constituída capaz de digerir todos os dados etnológicos e antropológicos muitos dos quais aliás só pouco tempo antes vieram à luz todavia é mais ou menos desconcertante verificar que as concepções ainda hoje recebem adesão de mais alguns estudiosos Vitor Erenberg considera ainda assim o princípio agonístico como especificamente grego o Oriente permaneceu-lhe estranho e hostil escreve ele e é em vão que procuram na Bíblia provas da existência de competições agonísticas já tiveram ocasiões suficientes para nos referirmos ao Extremo Oriente a Índia do Malhabartra e ao mundo dos povos primitivos de modo que evitaremos perder tempo refutando aqui essas afirmações e é precisamente o Velho Testamento que oferece um bom exemplo mais convincente das relações entre o fator agonístico e o jogo Burkardart admitiu a existência das competições entre os povos bárbaros e primitivos mas abriu pouca importância a esse fato Erenberg condescendente em reconhecer o caráter universalmente humano do princípio agonístico mas em compensação considera-o historicamente desinteressante e sem significado ignora completamente as competições para fins sagrados ou mágicos e ataca aquilo que chama de interpretação folclorística dos materiais gregos segundo ele o impulso competitivo quase nunca se tornou uma força social ou suprapessoal fora da Grécia é certo que após ter escrito esse livro deu-se conta pelo menos dos paralelismos entre a cultura islandesa e a grega e declarou-se pronto para conferir-lhes uma certa importância Ehrenberg segue Burka d'Arte também no fato de situar o agonal no período que se seguiu ao heróico admitindo ao mesmo tempo que este último possuía já certos caracteres agonísticos esporádicos afirma que em seu conjunto a guerra de Troia foi destituída de traços agonísticos só depois da deseroicalização da classe guerreira surgiu então a necessidade de criar um substituto para o heroísmo com o agonal o que foi portanto um produto de uma fase cultural mais tardia tudo isso se baseia em parte na surpreendente máxima de Burka d'Arte um povo que conhece a guerra não precisa de torneios é possível que essa afirmação nos pareça mais ou menos verossímil mas no que diz respeito a todas as culturas primitivas provou-se que ela é absolutamente falsa tanto pela sociologia como pela etnologia é certo que nós poucos séculos de histórias gregas em que a competição dominou a vida da sociedade também presenciaram os grandes jogos sagrados que uniram todas as élades em Olímpia mas nem por isso deixa de ser verdade que o espírito de competição dominou a cultura helênica tanto antes desses séculos como depois durante todo o período da sua existência os jogos helênicos permaneceram intimamente ligados à religião mesmo nas épocas mais tardias em que à primeira vistas poderiam assumir a aparência dos esportes nacionais puros e simples os cantos triunfais de Pindaro em honra das grandes competições pertenceram inteiramente ao quadro de sua rica poesia sagrada da qual eles constituem a única parte conservada até os nossos dias o caráter sagrado do Agon manifesta-se em toda parte o zelo competitivo dos jovens espartanos em submeter-se a dolorosas experiências perante o altar é apenas um exemplo entre muitas práticas cruéis relacionadas com a iniciação da vida adulta semelhantes às que podem ser encontradas entre os povos primitivos de toda a terra Pindaro mostra um vencedor dos jogos olímpicos insuflando uma nova força vital nos pulmões do seu velho avô a tradição grega estabelece uma divisão entre as competições de um lado as públicas ou nacionais militares e jurídicas e de outro as relacionadas com a força a sabedoria e a riqueza essa classificação parece refletir uma fase agonística mais primitiva da cultura o fato de se chamar agon a disputa perante um juiz não deve ser tomado ao contrário do que pensa Burkandarte com uma simples expressão metafórica de uma época mais tardia mas pelo contrário como prova de uma imemorial associação de ideias a qual mais adiante voltaremos a fazer referência de fato houve um tempo em que o julgamento em um tribunal foi um agon no sentido restrito do termo era costume entre os gregos organizar competições a propósito de tudo o que oferecesse a possibilidade de uma luta os concursos de beleza masculina faziam parte das panatenéias e das festas de Teseu Alexandre celebrou a morte de Kaolanus com um agon ginástico e musical com prêmios para os melhores bebedores tendo daí o resultado que 35 dos competidores morreram na hora e 6 deles mais tarde entre os quais o vencedor notemos de passagem que as competições que consistiam absorver grandes quantidades de comida e bebida estão também ligadas ao potlaste sua concepção demasiado estreita dos princípios agonísticos levou Ehrenberg a negar a presença deste na civilização romana atribuindo-se mesmo a um caráter anti-agonístico É certo que nela é bastante reduzido o papel das competições entre homens livres mas isso não significa que na estrutura da civilização romana o elemento agonístico estivesse inteiramente ausente pelo contrário Encontramos aqui um fenômeno singular a saber que numa época bem primitiva o impulso competitivo passou do protagonista para o espectador o qual se limitar a assistir a lutas de outros designados para esse fim Essa passagem está em dúvida intimamente ligada ao caráter profundamente ritualísticos dos próprios jogos romanos dado que é precisamente no culto que essa substituição estar em seu lugar próprio pois nele os competidores são considerados representantes dos espectadores ou seja como se lutassem em nome destes Os combates de gladiadores as lutas de animais selvagens as corridas de carros etc nada perdem de seu caráter agonísticos mesmo quando são realizadas por escravos para cumprir um voto geralmente para prestar homenagem aos mortos ou mais especialmente para aplacar a ira dos deuses toda a cerimônia ficava invalidada pelo menor desrespeito ao ritual ou mais acidental perturbação este por menor revela o caráter sagrado da ação é da mais alta importância o fato de que se estes combates dos gladiadores romanos apesar do seu caráter sanguinolento supersticioso escravista mesmo assim constituem a ser designado simplesmente pela palavra ludus como tudo que está de alegria e liberdade como compreender esse fenômeno temos que voltar uma vez a fazer referência ao lugar ocupado pelo agon na civilização grega segundo a concepção apresentada por Burkandarte e retomada por Ehrenberg existe a seguinte série de fases primeiro um período arcaico também chamado de heroico que assistiu o surgimento da Elad através de combates e guerras a sério sem a presença do fator agonísticos entendido como fator de natureza social posteriormente dado que a nação havia consumido suas melhores forças nessas lutas começou a deslocar-se na direção do agonal o qual a partir daí se tornou o fator dominante da vida social permanecendo nessa qualidade durante alguns séculos é uma transição da batalha para o jogo segundo a expressão de Ehrenberg e consequentemente trata-se de um sinal de sua decadência e não há dúvida que o predomínio do princípio agonístico efetivamente acaba levando à decadência a longo prazo Ehrenberg prossegue afirmando que é precisamente a futilidade e inutilidade do agon que conduz finalmente a abolição de todas as qualidades sérias da vida tanto no pensamento quanto na ação indiferença a todo e qualquer impulso vindo do exterior e desbaratamento de todas as forças nacionais com o puro e simples objetivo de ganhar um jogo nas últimas palavras dessa frase há muita coisa de verdadeiro mas mesmo que admitamos que em certas épocas a vida social grega degenerou na pura paixão pela emulação continua sendo verdade que a história da Grécia em seu conjunto seguiu um caminho totalmente diferente daquele que Ehrenberg supõe é necessário exprimir de maneira completamente diferente a importância do fator agonístico para a cultura na Grécia não se deu qualquer transição da batalha para o jogo nem do jogo para a batalha o que se deu foi desenvolvimento da cultura dentro de um contexto lúdico na Grécia tal qual em toda a parte o elemento lúdico esteve presente desde o início desempenhando um papel extremamente importante nosso ponto de partida deve ser a concepção de um sentido lúdico de natureza quase infantil exprimindo-se em muitas e várias formas de jogo algumas delas sérias e outras de caráter mais ligeiro mas todas elas profundamente saizadas no ritual e dotadas de uma capacidade criadora de cultura devido ao fato de permitirem se desenvolvessem em toda sua plenitude as necessidades humanas inatas de ritmo harmonia mudança alternância e contraste entre outros a este sentido lúdico está inesperavelmente ligado um espírito que aspira a honra a dignidade a superioridade e a beleza tanto a magia como o mistério os sonhos de heroísmo os primeiros passos da música da escultura e da lógica todos esses elementos da cultura procuram expressões e nobres formas lúdicas uma geração mais tardia virá chamar heroica a época que conheceu tais inspirações portanto é desde o início que se encontram nos jogos elementos antiéticos e agonísticos que constituem nos fundamentos da civilização porque o jogo é o mais antigo e muito mais original do que a civilização assim para voltar ao nosso ponto de partidas os lúdicos romanos podem afirmar que a língua latina tinha toda a razão a designar as competições sagradas pela simples palavra jogo pois essa palavra exprime da maneira mais simples possível a natureza única dessa força civilizadora no curso do desenvolvimento de toda e qualquer civilização a função agonística atinge sua forma mais bela que também é mais fácil de discernir na fase arcaica à medida que uma civilização vai se tornando mais compélexa vai se ampliando e revestindo-se de formas mais variadas e que as técnicas de produção e a própria vida social vão se organizando de maneira mais perfeita o velho solo cultural vai sendo gradualmente coberto por uma nova camada de ideias sistemas e pensamentos conhecimentos doutrinas regras regulamentos normas morais e convenções que perderam já toda e qualquer relação direta com o jogo dizemos nesse momento que a civilização se tornou mais séria devido ao fato de atribuir ao jogo apenas um lugar secundário terminou o período heroico e a fase agonística parece que ela também pertencer unicamente ao seu passado ter que ser que se tornou o jogador e o Legenda Adriana Zanotto 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 Capítulo 4 O Jogo e o Direito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto